A dispensa da leitura das atas, pedido do deputado Aladar Esquilho. Aqueles que aprovam a dispensa da leitura das atas, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação as atas, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Comunico aos senhores e senhoras parlamentares a justificativa da audiência do deputado Rubem Boiano na reunião da audiência pública do dia 9 de abril deste ano. Passando a ordem do dia, em 1, por solicitação do deputado e autor Consulam, foi retirado de pauta o requerimento nº 262. Item 2, requerimento nº 263 do 3, o senhor Asselino Copó, que requer realização de audiência pública para debater sobre a disponibilidade e utilização dos agentes de trânsito na força-tarefa que será utilizada na Copa das Confederações e Copa do Mundo em 2016. Sr. Presidente, o autor, o deputado Asselino Copó, que já foi ditudo ao excelente, mas ele não está presente e me telefonou, justificando a autoria desse requerimento, que um dos grandes problemas que nós temos nas cidades cedas é a questão da mobilidade urbana, a questão do trânsito. E esse requerimento, ele demonstra que nós, nessa audiência pública, possamos ter a oportunidade de discutir a possibilidade de que agentes de trânsito possam ajudar dentro desses eventos a mobilidade urbana e o melhor fluxo do trânsito na realização desses grandes eventos para a cidade cedas. Então, eu acho que é um requerimento extremamente pertinente para que nós possamos ter, dentro da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, um melhor trânsito, ou seja, uma melhor mobilidade nessa cidade. O senhor subscreve, então, esse requerimento? Subscreve, sim. Em discussão, o requerimento? Encerrado as discussões, passando ao processo de votação. Em votação, o requerimento? Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 3, requerimento número 264, 13. O senhor Baladares Filhos, que requer que esta comissão leia um seminário com o secretário de Autorismo dos Estados e o município da cidade-sede da Copa de 2014. Com a palavra, o autor do requerimento, o deputado Baladares Filhos, para encaminhá-la. Senhor presidente, dentro desse grande evento que nós iremos realizar na Copa de 2014, um dos grandes legados que nós podemos deixar para o nosso país é a questão turística, a visita que nós receberemos de estrangeiros em nosso país. E dentro desse próprio requerimento, eu queria ver a possibilidade, eu incluí também os secretários de turismo dos Estados, em cidades vizinhas à cidade-sede, já que dentro da Copa do Mundo, esses turistas que virão ao Brasil e participarão da Copa do Mundo, irão assistir os jogos das suas seleções, logicamente que eles não ficarão uma semana numa cidade só, na cidade que joga o seu país. Consequentemente, ele assistindo o jogo do seu país, ele pode, de repente, visitar uma cidade vizinha, visitar um Estado vizinho, para que nós tenhamos também a possibilidade de fazer a divulgação do país como um todo, praticamente. Então, eu queria incluir nesse requerimento, não só os secretários de turismo dos Estados e cidades-sede, mas também os Estados e cidades vizinhas que se adiarão à Copa de 2014. Em discussão, no requerimento, por parte dessa presidência, não tem problema nenhum, estarão incluídos. Encerradas as discussões, passaremos ao processo de votação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permanecem como se acham. Aprovado o requerimento. A fim de encarnear requerimentos na minha autoria, passa a direção dos trabalhos ao deputado Balagário Espírito. Obrigado. Item 4 da pauta, requerimento número 265, 2013, do senhor Romário, que requer que seja convidado o senhor Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, para comarecer a Comissão de Turismo e Disturso da Câmara de Deputados. Com a palavra a todos o requerimento, deputado Romário. Presidente, na verdade, esse requerimento, ele vem num momento bastante importante hoje para o estado do Rio de Janeiro, nós sabemos que não só o Rio, como outras grandes capitais viraram praticamente um canteiro de obra. E eu acredito que nada mais interessante, importante para a população carioca em saber do próprio prefeito, que por sinal, vem fazendo uma boa administração no município, como andam essas obras, quais são os resultados positivos que aconteceram até agora e qual a probabilidade de novas obras para, por exemplo, próximos dois grandes eventos que teremos também no Rio, claro que todos sabem que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Em discussão, o requerimento com a palavra a deputada João Moraes. Eu considero muito importante, deputado Romário, focar nessas preocupações, porque é um controle mais cotidiano concreto para a gente não chorar depois. Eu estou vendo o próximo requerimento e eu perguntaria à Vossa Excelência, se não seria o caso de os dois estarem presentes no mesmo dia, já que é sobre a situação de uma mesma cidade. Estou perguntando porque, de repente, a Vossa Excelência pode ter tido na formatação da audiência uma compreensão concreta, não é melhor fazer as duas audiências públicas em dias separados. Mas, independente da gente ir aprovar os dois requerimentos, só uma contação e esclarecimento, se apresenta. Por minha parte, sem problema nenhum. Eu não vejo nada que eu não me oponho exatamente contra isso aí. Eu sou bastante, inclusive, até a favor dos dois requerimentos do mesmo dia. Nós poderíamos, deputado Romário, aprovar os dois requerimentos, como está aqui na pauta, e faria essa audiência pública, esse convite aos dois autoridades do Rio de Janeiro, no mesmo dia, como o deputado Romário concorda. Continua a discussão, o requerimento. Não havendo que discutir, encerrar a discussão, apataremos ao processo de votação. Senhores deputados e senhoras que aprovam, permaneçam como sentados. Aprovado o requerimento. 25 da pauta. Requerimento número 276-2003, deputado senhor Romário, que requer que seja convidado o senhor Sérgio Cabral Filho, governador do Rio de Janeiro, para comparecer à Comissão de Trígios de Fundo da Câmara dos Deputados. Com a palavra, todo o requerimento. Presidente, dentro da mesma linha, o que eu falei do prefeito, eu acredito que a vinda aqui do nosso governador também é de grande importância para a gente ter um pouco mais de conhecimento das coisas que acontecem no Estado. Se refere às obras que estão sendo feitas, as que vão ser feitas, e principalmente algumas obras, como o Parque Júlio de Lamar, e outras que serão removidas para que sejam feitas outros tipos, como um estacionamento, por exemplo, para o Maracanã. Então, eu acredito que a presença do governador aqui, como colocou a deputada Léo Moraes, no mesmo dia do prefeito, é uma oportunidade que nós temos e entendemos um pouco o que vem acontecendo no Rio de Janeiro. É a discussão do requerimento. Não havendo o que queira discutir, encerrar a discussão, passamos a processo de votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Eu vou à direção dos trabalhos ao presidente Romário. Obrigado, deputado. Proposições sujeitas à apreciação no plenário. Procedor, item 6, projeto de lei número 4.726 de 12, do Sr. Rogério Peninha Mendonça, que dispõe sobre a adoção preferencial de equipamentos nacionais nos sistemas de sonorização de eventos da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. A explicação da emenda altera a lei número 12.673 de 2012. Relator, deputado Sinti Cândido, parecer pela rejeição. Com a palavra, o relator da proposição, deputado Sinti Cândido, para proceder à leitura do seu relatório e voto. Sr. Presidente, permita fazer a leitura só do voto? Sim. Este projeto de lei do justiço deputado Rogério Peninha Mendonça tem por objetivo determinar o uso preferencial de equipamentos nacionais nos sistemas de sonorização de eventos na Copa do Mundo 2014 e nos Jogos Olímpicos 2017 e dinamizar as cadeias produtivas desses produtos com efeitos positivos no nível de emprego, renda e competitividade das empresas brasileiras. A instalação de sistemas de sonorização nos estádios que sediarão os eventos da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos 2016 faz parte das obras de reforma ou construção nas arenas esportivas, que são de propriedade privada ou de governos locais. No caso dos estádios do Beira Rio e do Corinthians, por exemplo, não há como obrigar os proprietários privados a adquirir um determinado tipo de produto no sistema tecnológico. Nos estádios públicos que sediarão Jogos da Copa e das Olimpíadas, os governos locais devem seguir a orientação no regime diferenciado de contratação instituído pela Lei 12.462 de 2011, quando o artigo 38 do inciso II remete à Lei 866 de 93, que determina que em igualdade de condições como critério de desempate será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa ou desenvolvimento de tecnologia no país e que permite que nos processos de licitação seja estabelecida uma margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam as normas técnicas brasileiras. Acrescento que à véspera da Copa das Confederações, a se realizar em junho próximo, três arenas já foram entregues, Minerão Minas Gerais, Castelão no Ceará e Fonte Nova na Bahia e mais três estão para serem entregues concluídas até maio. Estádio Nacional Distrito Federal, Arena de Pernambuco e Maracanã, Rio de Janeiro. As demais arenas deverão ser entregues até dezembro de 2013. Provavelmente, a essa altura do calendário, todas as contratações referentes ao sistema de sonorização já devem estar ou encerradas ou em andamento. No exposto, constatamos que a legislação federal vigente já dispõe sobre a possibilidade de preferência para a contratação de produtos nacionais pelos governos responsáveis pelas obras nos estádios que serão utilizadas na Copa de 2014 e nos Jogos Olímpicos 2016 em que as contratações provavelmente já devem estar quase todas encerradas já que as arenas são concluídas, já que arenas não concluídas deverão ser entregues ainda este ano. Diante do exposto, votamos pela rejeição do projeto de lei 4.627 de 2012 do senhor Rogério Peninha Mendonça. Sala das comissões é o relato, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Aliás, é o voto. Em discussão, a matéria. Não havendo mais, não havendo quem queira discuti-la, está encerrada a discussão. Em votação, parecer. Os seus deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Parecer. Famitação ordinária, 27, projeto de lei número 3.611 do senhor Jonas Amizete, que revoga o artigo 994 da lei, lei número 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre o desporto e das outras providências. Explicação da emenda que garante o direito da lei Pelé, exclusivamente dos atletas e entidades de modalidade de futebol. Relator, deputado Zé Rocha, parecer pela reeleição. Com a palavra, o relator da proposição, deputado Zé Rocha, para proceder à leitura do seu relatório e voto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei número 3.611, de 2012, de autoria, deputado Jonas Amizete, que revoga o artigo 94 da lei 9.615, lei Pelé, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre o desporto e das outras providências. Relatório, senhor presidente. Projeto de lei número 3.611, de 2012, de autoria do luto, deputado Jonas Amizete, tem por objetivo revogar o artigo 94 da lei 9.615, de 1998, do EPL é, com vistas a determinada precariedade de aplicação dos artigos 27, 27A, 28, 29, 29A, 30, 39, 43, 45, 41, parágrafo 1º, dessa lei, aos atletas, entidades de praga esportiva, de todas as modalidades esportivas, e não apenas ao futebol, como hoje determina aquele artigo, aquele dispositivo. Presidente da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 17, inciso 2A, determinou a distribuição dessa matéria à Comissão de Política e Desporto para exame do mérito com a prestação conclusiva, nos termos do artigo 24, inciso 2, do artigo interno da Câmara dos Deputados, e à Comissão de Construção e Justiça e Cidadania, para exame encarado, terminativo, à juridicidade, constitucionalidade da matéria. Esta proposição tramita em regime ordinário. No prazo regimental, a proposição não recebeu emendas na Comissão de Turismo e Desporto. Cumpre-me por designação da presença da Comissão de Turismo e Desporto a alaboração de parecer sobre o método desportivo da proposta em exame. O voto. A Lei nº 9.615, de 1998, que expõe todas as mãos gerais de desporto, alberga capítulos específicos para tratar da prática esportiva profissional. A sequência de dispositivos que vai do artigo 26, do artigo 46 da Lei Pelé, disciplina questões variadas da matéria. E o primeiro dele estabelece isso também, que a liberdade de atletas e entidades da prática esportiva de qualquer modalidade para organizar atividade profissional respeitados os termos dessa lei. Aproximadamente metade dos artigos no capítulo 5 da Lei nº 9.615, de 1998, se conhece especificidades da prática profissional no futebol que foram incluídas na Lei Pelé em diferentes momentos, como resposta às demandas da sociedade e do segmento futebolístico por mudanças legislativas capazes de exatar os sucessivos novos na organização de futebol a favorecer o desenvolvimento da sua gestão profissional. A regulação do desporto profissional na Lei nº 9.615, de 1998, não é imprópria e coaduna-se com o princípio exerado no artigo 217, inciso 3º da Constituição Federal, segundo o qual é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais observadas o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. E o fato de as modalidades esportivas serem diferentes, cada uma com a sua especificidade, possibilita o tratamento especial em determinados casos como acontece no futebol. Com respeito às demais modalidades, está presente no parágrafo único do artigo 94, que lhes faculta a adoção dos preceitos constantes dos postivos referidos no artigo 94. Quem que pese a preocupação do novo autor com a preservação do princípio da igualdade, não nos parece que esse sofre qualquer ameaça, já que no caso se aplica a interpretação de que os desiguais devem ser tratados desigualmente. A revogação do artigo 94, proposta no projeto de lei, que agora examinamos, e a consequente obrigatoriedade dos postivos nele referidos a todas as modalidades esportivas, poderia provocar confusões jurídicas desnecessárias. Diante do esforço, volto que a rejeição do projeto de lei número 3.071, de 2012, do senhor Dona Donizete, pedindo venha aí ao nosso ex-presidente, hoje prefeito de Campinas, é que esse artigo trata da especificidade do futebol como atividade profissional. É a única das atividades que é profissional, as outras são olímpicas, amadoras, então nós não poderíamos de maneira nenhuma concordar, tendo as necessidades esportivas que não são profissionais, que são olímpicas amadoras. Por isso é que nós indicamos a rejeição desse projeto. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão e votação o parecer. Os senhores deputados que aprovam, permanecem o que não se acham. Aprovado o parecer. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presença de reunião, antes, convocando a toda audiência pública, logo em seguida, com o objetivo de conhecer os planos e programas sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos do ano 16, no mês de janeiro, com a presença do senhor Marcio Fortes de Almeida, presidência da Autoridade Público Olímpica, a P.O. e do senhor Flávio Dina, presidente do Instituto Brasil e Turismo em Bratul. Está encerrada a presente reunião. Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo da Esporte, é claro, aberta a audiência pública com a finalidade de debater e conhecer os planos e programas sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. A presente audiência pública teve origem no requerimento número 232, de 2013, da Autoria do Deputado Balagres Filhos, sendo aprovado pelo plenário em reunião ordinária no dia 13 de março passado. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes convidar para compor a mesa e convidar para compor a mesa os expositores, senhor presidente da Autoridade Pública Olímpica, APO, Márcio Forte de Almeida, e o senhor presidente do Instituto Brasileiro do Turismo em Bratul, Flávio Dino. Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos, de acordo com o regime interno desta Casa. O tempo reservado para o convidado é de 20 minutos, podendo o prazo ser prorrogado só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor e membro da comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, expondo os convidados do mesmo tempo para a resposta. serão permitidas a réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos e prorrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância dessa audiência, a pública informa a todos que o evento será transmitido pelo portal Web Democracia da Câmara dos Deputados, permitida a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio da nossa Secretaria. Informo que a lista de inscrição para debate enquanto é sobre a mesa, os deputados que desejarem fazer o da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. O voto é excelente e somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, sendo interpelado igual tempo para responder. Só por causa da réplica e tréplica pelo mesmo prazo. Vedado ou orador interpelar a qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Passa a palavra agora ao senhor Marcio Forte de Almeida, presidente da Autoridade Pública Olímpica. E o senhor dispõe de 20 minutos mesmo. Boa tarde, presidente. Quero agradecer o convite, agradecer a referência de vossa excelência, a referência do deputado Valadares Fili pela convite e convocação. Foi um prazer que eu considero sempre o convite e uma convocação porque eu gosto de sempre comparecer na hora que eu te falei. Quando eu quisesse para cá, se eu viria. Então, sempre a questão de vir aqui e outra vez quando necessário. Não há problema algum. Bem, o tratado temor olímpico é realmente pegar um universo muito amplo de assuntos. eu vou me ater mais ao que foi objeto da solicitação de apresentação no sentido de colocar os preparativos como nós estamos agora encaminhando a matéria. Só para fazer uma situação geral, Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos se realizarão em 2016. Os Jogos Olímpicos de 5 de agosto a 21 de agosto e Jogos Paralímpicos de 7 de setembro a 18 de setembro de 2016. Há um intervalo entre os dois eventos para arranjos necessários na parte de instalações e de acomodações e também nos overlays relativos às competições equipamentos aparelhos de medição de resultados telões etc. Lembrar que haverá na parte de Jogos Olímpicos 41 campeonatos mundiais. Só para ter uma ideia 41 campeonatos mundiais em 17 dias. Os paralímpicos serão nós teremos 22 esportes em 12 dias. Teremos 10.500 atletas paralímpicos e 4.200 paralímpicos. Na parte de mídia profissionais de mídia credenciados devem ser na faixa de 25 a 30 mil para os Olímpicos 7.200 7.500 na faixa dos paralímpicos. Voluntários que auxiliarão os trabalhos 70 mil nos Olímpicos 30 mil nos paralímpicos. ingressos vendidos aqui na comparação com Londres foram 8.800.000 cheques vendidos e paralímpicos 2.200.000 se dá uma ideia da complexidade do evento. Pela primeira vez uma Olimpíada se realiza integralmente em uma única cidade. Todas as competições serão no Rio de Janeiro em 4 clusters em 4 regiões região do Maracanã que envolve também o João Velanche que envolve também o Sambódromo pela chegada da Maratona que é um esporte como arco e flecha teremos na parte de Deodoro um complexo já estamos chamando de Parque Olímpico de Deodoro também porque houve algumas trocas locais de competição e pela quantidade não só de competição ainda da qualidade das instalações já merece também ser praticamente igualado a Bair sendo chamado de Parque Olímpico. nós temos no na parte de Deodoro teremos uma série de competições envolvendo inclusive esportes radicais os tradicionais esportes já praticados pelos militares e que também foram esportes que foram praticados nos campeonatos no campeonato mundial militar de 2011 e também nos jogos pan-americanos mas nós teremos as novidades do slalom que é canoagem slalom mountain bike BMX esportes radicais além dos tradicionais tradicionais competições equestre de tiro apenas para acertar algumas e teremos também o hockey sendo realizado lá possivelmente nós estamos acertando calendários uma parte do basquetebol também será levado para Deodoro então é que Deodoro subiu de status subiu de ranking pela quantidade e pela qualidade dos esportes além de algum esporte é uma prática de lutas também qual outro clássico essa palavra que está sendo usada do clássico todo mundo reclama de palavras transgênico é que normalmente se usa isso então outra região seria a região da Barra do Parque Olímpico da Barra em que alguns esportes podem ser mencionados como o tênis como natação como handball e vários esportes que serão praticados nos centros de treinamento olímpicos nos cortes nos cortes serão construídos lá três de grande ginásio nós temos previsto para a Barra pasquetebol esgrima handball judô lutas taquendô tênis ciclismo de pista polo aquático nado sincronizado e natação ginástica ritmo e ginástica de trampolim no Rio Centro vamos ter badminton boxe ou ferrofilismo e próximo ali a Barra no condomínio reserva 1 teremos o gol além disso nessa área do Parque da Barra teremos um ponente ponente porque a dimensão é muito grande centro de broadcast e um centro de mídia para atender a imprensa e a televisão queria voltar só a Deodoro já que estou agora citando individualmente os esportes é que em Deodoro nós temos um esporte novo assim como o gol que voltou agora depois de 100 anos 110 anos voltou às Olimpíadas o Rugby Sevens é outra modalidade nova incluída na rodada olímpica de 2016 temos rockers sobre a grama e pismo tiro esportivo como já falei tentato moderno basquete BMX canoagem mountain bike temos ainda a parte da região de Copacabana que abrange Lagoa Rodrigo de Freitas e abrange também a Marina da Glória temos na rua Rodrigo Feitas canoagem velocidade e remo temos em Copacabana maratona aquática triátil e vôleibol de praia no forte Copacabana devemos ter saltos ornamentais aliás presidente eu vou fazer um parênteses aqui para colocar uma questão de uma vez a respeito de natação saltos ornamentais e waterpolo todos vão perguntar mas não existe já o Maria Lenk 2007 ele foi construído naquela época com determinados requisitos do comitê internacional mas hoje os requisitos de público são muito maiores lá de 12 mil está requisito de 18 mil principalmente a necessidade de construir uma nova piscina e o calendário também do waterpolo ocupa muito tempo da piscina então o salto ornamental terá que ser realizado em outro lugar está sendo definido em Crici que seja no posto de Copacabana terá que ser feita uma instalação provisória em Copacabana para atender então com isso eu dei uma pincelada geral sobre as quatro regiões do Rio de Janeiro para a primeira vez todo repito isso todas as competições em uma única cidade Londres não foi assim inclusive eu estava em Londres me deslocaram até o Imaus para ver a competição de vela fora duas horas de distância o canoagem de vália também uma hora e meia de carro fora da cidade é a primeira vez que consegue fazer tudo em uma cidade só é complicado isso por quê? você tem arenas permanentes você tem arenas provisórias você lida com a cidade inteira que quer continuar a sua vida normal você tem que ter uma circulação ideal de modais tipo entrosamento de BRTs de metrô de ramal ferroviário serviço de normais de atendimento de hotelaria receptivo de hotelaria realmente é uma complexidade manter a cidade toda rodando porque todos querem ver todos querem trabalhar todos querem ir para casa descansar todos querem ir fazer as duas coisas ao mesmo tempo realmente é uma grande complexidade em uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro e tão estalhada como é você conseguir realizar esse evento a complexidade está exatamente na quantidade de modalidades esportivas quando você fala na Copa do Mundo você está falando de uma modalidade você está falando de um estádio você está centralizando naquele local a competição naquela cidade nós aqui estamos rodando a cidade inteira com os horários mais valiados que atender também aos interesses de transmissões para outros países a diferença de fuso começa cedinho vai até altas horas da noite dependendo de interesse tal qual modalidade em ter a transmissão daquele esporte então os assuntos são os mais variados como já falei da última vez aqui não é simplesmente realizar os jogos é colocar infraestrutura e serviço da cidade à disposição desses jogos onde é que entra a PO nisso? A PO é capturar porque já falei da última vez rapidamente é uma entidade que é interfederativa é uma autarquia pública que reúne união, estado e município nós pertencemos aos três níveis é o primeiro exemplo o primeiro caso de uma autarquia a complexidade no início para a sua instalação e funcionamento foi grande porque havia que interpretar várias legislações ou criar novas legislações para atender questões orçamentárias financeiras questões de pessoal questões típicas de atividade pública nós não substituímos nenhuma competência de um dos parceiros nós coordenamos nós somos praticamente catalizadores para que as coisas aconteçam eu tenho a responsabilidade de coordenar as ações para que a infraestrutura governamental e os serviços fundamentais sejam entregues no momento adequado para que isso sim o Comitê Rio 2016 que é a contrapartida do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Paralímpico Internacional que é então o Comitê Rio 2016 que é sociedade privada sempre lucrativos que reúne as federações com federações com modalidades de competição dos jogos reúne também o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro então esse Comitê Rio 2016 que é responsável pela realização propriamente dos jogos o que é isso? nós disponibilizamos a instalação desportiva é só ser colocado ali o chamado overlay tudo que foi necessário para que a instalação seja funcional desde o controle de um recorde até a transmissão até a premiação a tocar em nacional a fazer com que aconteça a cerimônia de instalação como está a cerimônia de encerramento isso é repetido por dois porque tem a questão do líquido paralímpico então são atividades diferentes agora nós atuamos juntos os cinco entes em grupos de trabalho para tratar os sistemas mais variados porque nós temos que além de dar sequência ao que está normalmente concebido nós temos uma tarefa que eu diria que é de garimpar problemas de na verdade eu até brinquei ontem numa reunião com o setor de energia com o pessoal de Minas Energia Purnas Light etc vocês engenheiros tem que ser agora advogados do diabo vocês tem que procurar saber o que vai dar errado para poder atacar antes porque a complexidade é tanta que o que pode dar errado o que pode dar errado o que pode fazer a energia dar certo nós sabemos para o que vai dar certo tínhamos um exemplo concreto se eu não sei se o deputado estava no Rio de Janeiro antes de ontem temporal que saiu de repente brutal um colmo daquele uma coisa parecia uma trombadada e parou tudo cortou energia cortou tudo até vem aquela pergunta se fosse na Copa se fosse nas Olimpíadas então nós temos que pensar nas hipóteses mais remotas ninguém esperava um temporal daquilo aconteceu é um BRT funcional normalmente lá do trans oeste de repente todas as estações estavam sem luz sem nenhum placar sem uma informação de informática sobre o funcionamento do transporte o Betrô pode ter que paralisar algum tempo também a cidade não entrou em calça porque foi no horário muito cedo mas a repercussão foi durante o dia várias árvores caíram então você tem que pensar em uma árvore que cai a ração fia de eletricidade corta a luz e aí você está pensando em qualidade de energia constância de fortalecimento não ter picos você planeja tudo duplicidade na hora H acontece uma coisa dessa então nós eu brinquei ontem nós somos geradeiros advogados já pensando o que vai dar errado porque a exigência é que os jogos sejam perfeitos perfeitos em todo sentido ou seja, a expectativa é de 4 bilhões e 800 milhões de pessoas que vejam na televisão espectadores de televisão ao longo desses dias todos de competições então você é esperado que o mundo inteiro veja uma competição com qualidade de transmissão e sem interrupções sem picos de luz então os temas são variados passam por energia passam por segurança passam por comunicações passam por saúde passam por atenção nos aeroportos passam por recepção de cavalos atletas no aeroporto a faixa dos cavalos importante, 280 cavalos girando o exterior das competições a recepção e o cuidado com os cadeirantes a situação das pessoas com deficiência como um todo as questões da sensibilidade a sustentabilidade os jogos olímpicos não são só momentos para a realização de competições a princípios básicos do comitê olímpico dos jogos olímpicos no sentido que você deu melhorar a interação das pessoas melhorar a interação com o meio ambiente para promover uma melhor qualidade de vida tudo isso faz parte inclusive porque até uma atividade também nesse conjunto que se faz que é medir os índices os índices de melhoria de transformação da cidade do país em função dos jogos olímpicos bem isso é uma parte rápida para situar o que está acontecendo em relação a preparação dos jogos olímpicos bem deputado presidente no caso do estado do paladar que tem a convocação acho que eu citei aqui vários esportes tem vários nomes de regiões etc é importante o que está acontecendo o estádio vai ser construído não vai ser construído fica tempo a hora não fica tempo a hora acho que essa grande dúvida eu acho que foi inclusive o sentido da convocação eu já tinha feito a apresentação anterior agora consegui dar algumas informações cerca de 47% das instalações desportivas já existiam quando eu cheguei a PO em 2008 sabem que meu nome passou pelo Senado foi aprovado pelo Senado e tem um mandato de 4 anos então nós tínhamos 47% das instalações construídas mas muitas delas necessitando como qualquer instalação qualquer prédio necessitando de atualização de manutenção ou de ajuste em parte de requisitos das assaderações internacionais um caso concreto sempre é a ampliação de capacidade todo mundo quer ampliar a capacidade 10 para 12 12 para 15 15 para 18 cria um problema delicado que é o momento seguinte que é o day after ou seja no dia seguinte como ficam as instalações tem que pensar então você vai programar depois da competição como é que você reduz as instalações o que vai ser permanente o que vai ser temporário como o Londres fez também no centro apático encolheu diminuir para poder ajustar a capacidade e a realidade das competições então essa é uma preocupação intensa do legado o legado é legado para a cidade como um todo são instalações mas também é esperado que haja um legado resultante da melhoria da infraestrutura e da qualidade dos serviços então os temas como eu estava dizendo há pouco são os mais variados nós temos 17 grupos de trabalho dentro de um esquema de governança em que nós trabalhamos com prefeitura estado governo federal Rio 2016 e nós mesmo da PO tratando especificamente desses temas rapidamente aqui e cada ente tem dentro da sua estrutura também um núcleo de coordenação própria a prefeitura tem a empresa olímpica municipal o estado tem o escritório de gerenciamento de projetos o governo federal criou há pouco tempo um grupo olimpíada as geolimpíadas que reúnem também ministérios etc que tem interesse na questão da infraestrutura e a questão de serviços essa formatação de grupos de trabalho sobe para definições de grupos executivos e grupos de coordenação e chega a um ente que é um ente informal mas é um ente de análise de apreciação é uma audiência com rótulo com a presidência da república que é uma coisa muito importante a própria presidenta participa desse seu encontro a presidenta Dilma só está de três meses aproximadamente e chamamos o conselho de jogos que estão presentes lá o governador o governador o prefeito os ministros da cidade o ministro da 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 casa civil o ministro da casa civil o ministro do esporte o presidente do rio 2016 o presidente da PO nós estamos fazendo um apanhado dos principais para levar ao conhecimento da presidenta e receber instruções também sobre o caso então há uma estrutura operacional muito importante que faz com que haja interação nós desenvolvemos a nossa ação de coordenação exatamente isso eu não mando ninguém eu não substituo ninguém mas eu coordeno eu facilito para as coisas acontecerem então presidente vamos rapidamente quem tem o encargo de tratar de Deodoro Deodoro quem tem o encargo foi acertado seria o estado com que recurso recurso do governo federal como chega esse recurso é no modelo do PAC em que o governo federal disponibiliza o curso do Oceano Geral da União via caixa econômica e chega ao estado que vai fazer a licitação no momento a FAS está na definição do Master Plan ou seja o plano de ocupação da área lembrar que é uma situação bem peculiar você tem uma área toda militar em questão de segurança envolvida em que você vai colocar uma presença de público em geral em áreas que tem paióis etc então que tem segurança específica que você tem áreas já de utilização das próprias instalações esportivas para competições internas das forças armadas então você vai ter um Master Plan específico para que haja circulação ideal adequada de toda a população ou seja que haja uma democalização bem ampla de toda a área que todos possam participar dos Jogos Olímpicos naquela região então o Master Plan está agora exatamente na fase de licitação já foi lançada a licitação já foi aberta um envelope de documentação envelope de proposta técnica estudo preliminar então agora na proposta de preço será dia 15 de maio então é uma concorrência internacional em que seis consórcios foram habilitados então aqui Pérono Deodoro 16 Engecop Vileca Piaz Parque Deodoro 2016 então já estamos na fase agora de chegar a proposta de preço isso para o Master Plan em geral quanto ao parque da instalação em si isso aqui é o geral o desenho da área o mountain bike a proposta o Conalgama está uma licitação da obra em novembro de 2013 para execução da obra a partir de abril de 2014 mountain bike esgrima em novembro de 2013 execução abril de 2014 canoge slalom mesma coisa a instalação 11 de novembro de 2013 perdão 26 de novembro de 2013 execução da obra em 15 de abril de 2014 BMX todos o cronograma passa por essas datas BMX rock tentato moderno tiro esportivo hipismo no caso de tiro esportivo é uma reforma no caso de hipismo é uma também é uma parte de melhoria das instalações e o Deodoro então fica sob a responsabilidade do governo do estado quanto ao parque olímpico da Barra foi acertado que nesse mesmo esquema tipo parque que eu mencionei a prefeitura é responsável pela licitação na ponta de alguns itens como o centro aquático que é já temos a licitação do projeto concluído e a elaboração dos projetos básicos e executivos já em andamento a licitação da obra agora é no período de maio até agosto a execução prevista a partir de 2 de agosto de 2013 no velódromo também a licitação do projeto já concluída a elaboração do projeto básico executivo em andamento a licitação da obra e a execução vai no período de maio até agosto de 2013 a execução deve estar concluída até setembro de 2015 mais ou menos o mesmo tempo para o termo do centro aquático temos um centro de tênis mesma coisa a licitação do projeto concluído está na fase de elaboração do projeto básico executivo em andamento e a execução da obra deve terminar até setembro de 2015 e a execução deve começar em agosto de 2013 pelos dois anos de execução arena handball no padrão hall 4 mesma coisa estamos já com o estúdio terminar em andamento os projetos na fase de elaboração a licitação da obra para agosto agora em execução para começar em novembro parque aquático uma reforma mesma coisa para a licitação dos projetos de 23 de abril a 22 de setembro elaboração dos projetos de agosto de 2013 até 2014 licitação da obra em novembro de 2013 execução da obra de março de 2014 a março de 2015 área de domínio comum da região já está o estúdio preliminar em análise os rolos 1, 2 e 3 também em análise o IBC que é o broadcast que é a televisão o MTC que é a parte da media center e o hotel também faz preliminar de análise queria esclarecer o seguinte na área do parque da Barra existe uma participação da prefeitura executando uma parte desses itens que eu mencionei mas existe uma PPP uma PPP que é responsável pela construção de toda a infraestrutura do parque olímpico e também se responsabiliza pela construção da infraestrutura da Vila dos Atletas que é ali perto que é ali perto e ela também se carrega essa PPP de construir esse mencionado a media press center o broadcast center o hotel e também os rolos terminado a Olimpíada essa área dentro do espírito da PPP volta para o setor privado para a instalação de um projeto imobiliário é assim que funciona na parte do Maracanã as obras já estão sendo realizadas por conta da Copa do Mundo então os cursos não serão debitados a conta das Olimpíadas no caso de João Velangio é uma reforma que deverá ser feita em relação a sua cobertura mas lá será a área da realização das competições de atletismo com relação as outras demais áreas Copacabana Flamengo envolvendo também a Lagoa Rodrigo de Freitas as instalações serão instalações provisórias chamadas overlays instalações na praia aqui bancadas que são desmanchadas teremos possivelmente na Forte Copacabana a competição de salto ornamental também será uma piscina provisória lá instalada e assim se fecha o circuito nós temos no soundboard a chegada da baratona e também lá teremos a competição de arco e flecha com isso eu dei uma visão geral dos projetos desportivos bem fora isso há a infraestrutura que nós consideramos que são dados relativos a políticas públicas uma coisa é você ter instalações essenciais indispensáveis para a realização dos jogos outra coisa é o apoio que os governos disponibilizam para a realização dos jogos então a infraestrutura é de vários níveis a infraestrutura de transportes nós temos participação de governo federal em parceria com o estado com o município através de programas do PAC transporte no caso de transporte nós temos a questão inclusive iniciativas que já vem da copa no caso trans carioca foi eu até que assinei naquela época para a ministra da cidade assinei o trans carioca que é o BRT que vai do aeroporto internacional do Galeão até a Barra existe outros BRTs um que liga Deodoro a Barra que é o transolímpico temos o outro esse BRT será a concessão exploração pelo setor privado temos o Transbrasil recentemente aprovado também por parceria com o governo federal e temos o Transoeste que liga o ponto final do metrô no início da Barra até a próxima Rio Centro hoje o prefeito estendeu até Campo Grande Santa Cruz o governo federal está expandindo a linha 1 do metrô chegando a linha 4 vai de Ipanema Leblon chegando a início da Barra então isso fecha o anel de BRTs juntamente com o metrô mas também existe a mais ferroviária que o governador está adquirindo trens novos para atualização dos equipamentos e o investimento delicado importante é das integrações das interligações dos modais quem conhece bem o Rio de Janeiro o deputado presidente Romário sabe isso Madureira é um ponto de cruzamento intenso normalmente já é imagina cruzando BRT BRTs ali com o ramal ferroviário com o metrô é uma complexidade muito grande ali o ramal ferroviário então Vicente Carvalho também é outro ponto de investimento delicado para ter os cruzamentos então o transporte visão geral é isso em respeito do transporte urbano mas nós temos uma visão maior que é da questão de transporte aéreo a situação do governo federal adotou a decisão da concessão então está sendo elaborado o sistema de referência para a estação do Galeão para o setor privado então haverá modernização do atendimento para nós não só a questão de local de chegada local de credenciamento das delegações local de recebimento que é delicado essa situação dos cadeirantes quantidade de grande cadeirantes e também a recepção dos cavalos que eu mencionei para a competição de piso temos ainda na parte do porto o investimento sendo feito mas não propriamente para transporte mas eu diria mais para acomodações que é um pia novo que está sendo construído em palma de ipson para servir de hotelaria se está ali nesse ipson deve ficar seis navios ao largo mais um set para você disponibilizar 10 mil quase para 24 mil pessoas e com isso você suprir uma parte da necessidade do rio de janeiro lembrar já que estou falando em acomodações que a família olímpica dirigentes patrocinadores totalizam um número muito grande porque eu não mencionei aqui muitas delegações quando eu falei no início delegações são devem ser de 200 a 210 delegações para estrangeiros na Copa do Mundo tem 32 delegações com 23 atletas cada um cada delegação então entre 200 no paralímpico é aproximadamente a metade das delegações então para atender toda a família olímpica sem contar os atletas são necessários 45 mil quartos no Rio de Janeiro então isso é uma preocupação intensa então a Prefeitura está dando estímulos fiscais para que haja investimentos e não só investimentos mas haja reserva destinação de 90% de cada empreendimento para utilização durante as Olimpíadas e isso aliviamente contratado com o Rio 2016 além disso nós temos para os atletas um compromisso está numa carta de compromisso financiamento através da Caixa Econômica Federal para a construção da vida dos atletas serão 31 torres de 17 andares atingindo quase 18 mil 18 mil camas tem uma complexidade muito grande ter esse número de condomínios esse número de torres para atender e você tem que ter junto com isso pensar bem é restaurante é garagem é parte de administração é parte de treinamento é uma complexidade muito grande tanto que inclusive agora para facilitar para facilitar ainda mais se você gostou do treinamento a ideia é que onde é o Rock in Rio e onde já está existe o Parque do Atletas aí isso é construído de 3 a 5 em ginásio médio para servir de locais de treinamento para os atletas que ficarão na vida dos atletas mas é investimento sem energia sem energia esse evento não se realiza não é só para iluminação isso joga com as comunicações isso joga com todo o evento em si ou seja placares aferição de resultados comunicações na área de segurança tudo isso depende de energia isso tem investimentos pesados também porque assim traz a exigência de redundância qualidade e redundância não é só garantir que chega energia se falhar tem que ter outra que atenda aquela questão que eu brinquei do Eduardo de A tem que ter outra para atender e você tem que construir uma série na cidade uma série de subestações especificamente para o Parque da Barra tem uma subestação sendo construída deve ter um reforço para o Eduardo está se vendo também se para o Porto haverá necessidade de uma subestação para atender os navios que foram parados um mês aqui então essa parte de energia há um grupo que funciona um grupo que reúne para ter uma ideia da complexidade do Ministério de Minas e Energia passando pelo Operador Nacional passa pela Urnas passa por Light passa por Eletrobras passa pela Secretaria do Governo do Rio de Janeiro que trata do Rio de Janeiro que trata de desenvolvimento de energia nós temos também uma relação com as outras cidades que eu aproveito para mencionar aqui o Rio de Janeiro é a cidade olímpica mas quatro outras cidades são sedes também dos locais são sedes também das eliminatórias de futebol masculino e feminino há competições que começam antes da cidade de abertura no Rio de Janeiro e como não pode ser feito nada na cidade de sede antes de ser assisado a tocha essas outras quatro cidades acolhem essas competições que são exatamente Brasília Brasília é uma cidade olímpica também São Paulo Salvador e Belo Horizonte e todos os preocupações que estou mencionando aqui você pode imaginar que tudo isso aqui repete nessa cidade tem que ver energia para o aeroporto energia para o estádio fazer um double check de tudo uma checagem completa mas além disso segurança lidar com segurança segurança patrimonial é uma coisa segurança pública é outra segurança nacional é outra então é outra política que são definidas para os grandes eventos isso passa até uma secretaria especial de grandes eventos do Ministério da Justiça tem a ação do Ministério da Defesa do território contra a cibernética contra o terrorismo etc nós temos a parte de atendimento médico porque tem uma quantidade brutal de pessoas que vêm para aqui tem que acertar os planos de atendimento hospitais públicos disponibilização de ambulâncias suficiente para atender toda a família olímpica todos os atletas você tem que verificar a questão do funcionamento do aeroporto para a recepção a questão de visto visto de trabalho acesso rápido passando pelo aeroporto credenciamento você tem que ver a própria solenidade de abertura a solenidade de encerramento os temas são os mais variados possíveis mas o apoio de governo é fundamental eu estou mencionando todos os itens aqui que passam por ação governamental no aeroporto tem que ter polícia federal receita federal vigilância sanitária só para estar alguns então tem que mobilizar todas as equipes funcionais a tempo e a hora bem no caso no caso de de segurança como eu disse é complexa a atividade porque havia inicialmente uma ideia como em Londres de ter absolutamente segurança privada não funcionou em Londres pela incapacidade do setor privado de espondizar o pessoal na quantidade requerida de pessoas o resultado é que na última hora tropas foram colocadas para dar segurança ao evento vindas da seja do Afeganistão até da Alemanha para poder cobrir o que faltou do setor privado então é muito complexo o negócio de segurança porque você tem um encontro sobre 204 delegações lembrar que já no passado houve problemas em outras competições recentemente tivemos um problema em Boston esperamos que nada aconteça mas tem que estar aquela questão tem que estar atentos para montar o melhor esquema possível para atendimento nessa área também como a APO funciona então eu já disse na coordenação e no apoio como ela funciona nessa questão das instalações que estão disponibilizadas participando do processo todo de concepção e de processo de definição dos projetos porque eles tem que ser funcionais obviamente tem que ser bonito se for o caso icônico mas barato tudo tem que ser barato que são jogos gregos tem que ser espartanos os custos para que você não tenha uma Olimpíada com gastos muito grandes nós temos que separar o que é investimento de Olimpíada e o que é investimento na cidade o que é política pública que seria feita de qualquer maneira porque muita coisa que eu mencionei aqui seria feita de qualquer maneira independente de que é de Olimpíada seja mexer em aeroporto seja tratar de saneamento que é outra área que não se tem aqui assaneamento no Rio de Janeiro a recuperação daquelas áreas augurais da Barra verificar como dar o tratamento adequado ainda a situação da Baía de Guanabara que é a área de competição de vela é um local que foi quem sobrevoa vê que existe muita situação delicada de lixo no fundo de Bahia a questão de poluição então é uma situação delicada também que nós estamos analisando e já com propostas do Governo Federal para encaminhamento juntamente com o Estado e com o município bem eu não sei deputado se seria suficiente essa apresentação que eu não quero sobrecar passar os 20 minutos eu queria levantar temas eu levantei o máximo possível aqui nesse curso para as perguntas aparecerem para ter uma ideia de que nós estamos tratando todo mundo acha uma coisa muito simples bota lá 20 pessoas para competir acabou para que gastar tanto dinheiro é muito complexo muito complexo porque se quer que o desejo é que haja perfeição se procura isso pela complexidade não porque se quer perfeição pela perfeição é que sem perfeição a complexidade dos assuntos é tão grande que se começar tudo a falhar o conjunto vai água abaixo é uma complexidade imensa a quantidade brutal de pessoas comunidade de temas comunidade de assuntos com recursos que são gastos em várias áreas tem que ser controlados adequadamente para que não haja gastos desnecessários então as preocupações são várias você ter controle ideal do recurso e ao mesmo tempo você ter a busca da perfeição é respeitado estou às horas para reputir qualquer natureza das Olimpíadas muito prazer estar aqui e agradeço mais uma vez o deputado Valalhácio pela pergunta pelo requerimento muito obrigado o senhor Márcio Costa pelos conhecimentos dos estados e passa a palavra agora o senhor Flávio Dino do Instituto do Turismo da Turma o senhor também dispõe de 20 minutos senhor presidente Romário senhor deputado Fábio senhor deputado Zé Rocha senhor deputado Antônio Carlos Valadares senhor deputado Sérgio querido companheiro de governo Márcio Forte ministro Márcio Forte todas as senhoras e senhores aqui presentes em verdade eu não vou fazer uma apresentação completa eu vou me ater mais a questão da Olimpíada e do turismo em relação a um dado que eu vou apresentar ao final sobre a hotelaria mas queria preliminarmente agradecer a gentileza do convite dizendo a minha satisfação e honra de estar aqui por motivos óbvios tendo já passado pelos três poderes do estado tendo sido juiz tendo sido parlamentar e hoje no poder executivo guardo profunda saudade e respeito pela câmara ao ponto de ter síndrome de abstinência por isso que é visto vir muito aqui porque fico uns três dias sentindo falta das comissões do plenário das passões de madrugada essas coisas todas que fazem a delícia da vida parlamentar para onde pretendo o dia voltar se essa foi a vontade do povo do Maranhão depois de outras eleições que eu vou disputar para outras coisas em outro momento eu queria rapidamente presidente Romário situar aqui essa temática da relação da Olimpíada com o turismo e dos chamados legados que já se tornou um pouco lugar comum são temas que tem inteira pertinência na verdade o turismo no Brasil já sente os efeitos positivos de sediar esses grandes eventos ano passado o turismo internacional para o Brasil cresceu 4,5% isso significa 20% a mais do que a média mundial isso em um ambiente muito difícil de crise internacional atingindo tradicionais emissores de turistas para o Brasil como Portugal Espanha e Itália por exemplo dificuldades na Argentina que aprovou uma tributação bastante alta sobre a saída de turistas e ainda assim o turismo internacional para o Brasil vem crescendo muito em relação especificamente inclusive ao turismo de eventos hoje exatamente hoje pouco antes de vir para cá sobre a divulgação do ranking de uma entidade mundial chamada ICA International Congress Sand Convention Association que é a entidade que gerencia os eventos internacionais e o Brasil em sétimo lugar nesse ranking significa portanto que nós estamos consolidados entre os dez maiores promotores de eventos internacionais no mundo isso é uma grande conquista e tenho certeza que é uma espécie de antecipação do fato de sediarmos a Copa a Olimpíada gerando portanto um ciclo virtuoso antes, durante e após nós recebemos presidente Romário apenas para aquilatar a importância dessa conquista 360 eventos internacionais no ano passado eventos frios eventos que são ranqueados pelo ICA que são eventos que existem há mais de cinco anos que se realizam em vários países não é qualquer evento que tenha um nome de internacional que é ranqueado por essa instituição uma espécie de certificação uma espécie de ISO do setor de eventos significa traduzindo portanto que nós recebemos praticamente um evento internacional de grande porte no Brasil por dia útil em 2012 e isso é um grande feito pela localização geográfica do Brasil e é importante mencionar que o Rio de Janeiro consolidou a sua liderança também no setor de eventos alguns anos atrás a liderança no turismo de lazeira do Rio de Janeiro e o setor de eventos de São Paulo e agora o Rio além de ter a liderança no setor de eventos de lazer também no setor de eventos no ano passado saltou para o primeiro lugar e São Paulo em segundo lugar o que mostra que de fato há uma movimentação econômica de negócios de congressos no Rio de Janeiro derivada sem dúvida nenhuma das múltiplas oportunidades que estão surgindo essas oportunidades para o turismo são concretas esses números de crescimento de turismo de lazer e de eventos já são reveladores mas é importante dizer também que isso implica uma qualificação da infraestrutura há pouco o ministro Marcio Fortes falava da necessidade de unidades habitacionais de quartos e empreendimentos hoteleiros para sediar os turistas a família olímpica etc hoje o Rio de Janeiro já dispõe de 32 mil quartos e estão hoje em execução por fases diferentes 70 novos empreendimentos hoteleiros representando o acréscimo de mais 15 mil quartos um investimento de 3 bilhões de reais na hotelaria do Rio de Janeiro gerando mais de 11 mil empregos diretos o que significa dizer seguramente mais de 10 mil empregos indiretos no mínimo se nós colocarmos 3 para 1 nós iremos a quase 30 mil empregos gerados pelo esse investimento na hotelaria as grandes redes mundiais todas ampliando seus investimentos no Rio de Janeiro a rede Acor Aerostar a própria rede o índice o Rio o Flamiliano o que mostra que de fato o turismo no Rio de Janeiro vive um momento importante nós esperamos para a Olimpíada 380 mil turistas estrangeiros para a Copa do Mundo 600 mil turistas estrangeiros nós com isso com certeza vamos ter um vigoroso crescimento do turismo no Brasil seja interno seja internacional até 2016 a grande indagação portanto eu costumo mencionar que a minha vida e a do próximo presidente da Embratur está resolvida até 2016 ou seja seguramente nós continuaremos uma trajetória de crescimento porque esse é o ciclo virtuoso que está instalado seja pelo turismo interregional intrarregional pela melhoria da conectividade aérea e pelas múltiplas oportunidades que estão surgindo associadas aos mega eventos nós com certeza nesse ano de 2013 vamos ultrapassar a barreira dos 6 milhões de turistas estrangeiros no Brasil pela primeira vez nós estamos quebrando recordes desde 2009 prezado deputado Danilo e vamos com certeza alcançar marcas mais elevadas crescentemente alguém pode dizer que 6 milhões de turistas é pouco para o tamanho um país do tamanho do Brasil seguramente o é mas é importante identificar as razões históricas que levaram a isto nós não temos um turismo regional vigoroso na América do Sul diferente do que se passa na Europa 85% do turismo na Europa é feito por europeus 80% do turismo no México é feito por cidadãos dos Estados Unidos que faz fronteira com o México há um fluxo turístico intenso no sudeste asiático e na América do Sul nós não tivemos isso por uma série de razões inclusive por barreiras culturais barreiras geográficas até como a Cordilheira dos Andes e a Amazônia temos uma baixa integração infra e estrutural da América do Sul tema que o ministro mais forte conhece muito bem nós não temos por exemplo uma malha ferroviária na América do Sul como há por exemplo na Europa o que dificulta inclusive os fluxos turísticos intra regionais e faz com que o Brasil não consiga ainda um patamar mais elevado no mercado turístico internacional há que se considerar também finalmente que a localização geográfica do Brasil faz com que nós não estejamos próximos de grandes centros emissores de turistas no mundo o que faz com que nós voltemos o nosso olhar sobretudo para os vizinhos que tem contribuído cada vez mais para a intensificação desse importante segmento da economia que corresponde a 3.2% do produto interno bruto gera 3 milhões de empregos formais e seguramente mais de 10 milhões de postos de trabalho essa é a contribuição da economia do turismo para o desempenho da economia brasileira para a qualificação da vida dos brasileiros e com certeza nós vamos alcançar o nosso objetivo que são 10 milhões de turistas após esta década virtuosa ou seja alcançar o dobro do que tínhamos há 3 anos atrás e vamos seguramente elevar o turismo a participação do turismo no produto interno bruto esperamos que chegue a 3.6% do produto interno bruto que representa um crescimento de praticamente 10% da participação do turismo no conjunto da economia brasileira há evidentemente e com isso concluo obstáculos a serem vencidos alguns que não estão adestritos à política pública do turismo nem ao setor privado do turismo como por exemplo a questão cambial que impacta muito fortemente porque o turismo receptivo internacional é na verdade uma atividade de exportação é a exportação de um serviço logo dependendo de como se estabelece o câmbio se o câmbio é mais favorável às exportações ou não isso impacta o turismo receptivo internacional do mesmo modo em relação ao turismo emissivo internacional todos os senhores devem ter visto uma longa matéria na folha de São Paulo domingo foi a manchete principal da folha falando sobre o déficit da conta turismo no Brasil um déficit que ultrapassou a casa dos 15 bilhões de dólares a razão não é porque o turismo receptivo internacional parou de crescer ao contrário a razão é porque o turismo emissivo internacional do Brasil cresceu exponencialmente em razão da melhoria do perfil da distribuição de renda havia uma demanda reprimida e o câmbio favorável às viagens e sobretudo às compras internacionais nós todos aqui conhecemos histórias e histórias de familiares de amigos que fazem viagens internacionais e ao voltar tem que montar um autêntico almoxarifado doméstico para poder abrigar o conjunto de coisas que adquiriram às vezes sem saber ao certo qual a razão de tantas aquisições e é lógico que esses gastos feitos no cartão de crédito geram déficit no final do ano então eu queria concluir presidente Romário dizendo que há essas questões específicas da política pública do turismo e do setor privado do turismo mas há questões mais gerais como esta do câmbio eu queria finalizar mostrando uma tela aí sim aos senhores das dificuldades que são intrínsecas ao setor do turismo e que a meu ver devem merecer a atenção mais detida dessa comissão visando inclusive a nos auxiliar no debate sobre essa temática essa é uma pesquisa eu vou ficar aqui lateralmente são somente duas telas essa é uma pesquisa que a Embratur faz de preços da hotelaria internacional e nós começamos em outubro de 2012 logo após a Rio Mais 20 debate esse que inclusive surgiu nessa comissão de turismo a intervenção do governo federal por coincidência no dia que houve o cancelamento de uma delegação do parlamento europeu a Rio Mais 20 eu estava também numa audiência pública aqui nessa comissão e houve a partir daí uma mediação feita pela Embratur pelo governo que resultou num bom acordo que viabilizou a boa realização operacional da conferência das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável ao Rio Mais 20 mas eu queria mostrar que infelizmente nós temos uma tendência de aumento de preços no setor do turismo seja na aviação seja na hotelaria e esse é o maior obstáculo que nós temos o maior obstáculo que nós temos hoje não é a agenda da promoção internacional o Brasil vai muito bem na promoção internacional acabei por exemplo de ser informado que o congresso mais importante das sociedades médicas do mundo será realizado em outubro em Fortaleza na terra do deputado Danilo que construiu um belo centro de eventos e por isso irá receber as principais autoridades médicas do mundo em outubro a promoção internacional nossa caminha muito bem mas nós temos uma agenda da competitividade deputado Romário que a meu bem seja uma maior atenção de nós todos inclusive dessa comissão quando nós fizemos a primeira pesquisa identificamos que por exemplo no setor de negócios o Rio de Janeiro e São Paulo estão entre as 10 cidades mais caras do mundo como os senhores podem observar uma tarifa de negócios de hotelaria de negócios em dólar tarifa média de 180 dólares no Rio de Janeiro tarifa média aqui abrangendo hotéis de menor custo hotéis de médio padrão e hotéis de alto conforto nós tivemos uma média abaixo apenas de Manhattan acima de Paris de Dubai de Londres o que também se reproduz no setor de lazer também a hotelaria brasileira sobretudo muito especialmente infelizmente a do Rio de Janeiro praticando tarifas médias de 250 dólares friso não são hotéis de alto conforto aqui é média hotéis de alto conforto nós chegamos a encontrar de áreas de 600 700 dólares que são realmente descoladas do padrão internacional em relação passa só a próxima por favor em relação a hotelaria a essa demonstração vou deixar esses dados com a comissão veja que nós pesquisamos padrão econômico médio conforto e alto conforto comparando por exemplo a realização de um evento no Rio ou em Buenos Aires a hotelaria do Rio cobrando 50% a mais do que a hotelaria de Buenos Aires e preços Londres um pouco acima e no caso do segmento de lazer se nós compararmos com Cancun por exemplo nós vamos encontrar o Rio de Janeiro praticando tarifas que praticamente duas ou três vezes maior do que as tarifas de Cancun no México o que explica porque o México recebe muitos turistas e nós temos dificuldade de chegar a patamares mais altos o mesmo se dando em relação a Sidney só as questões de frisar isso ao fim porque acho que nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro ou seja é preciso que haja sustentabilidade se a vida nossa do turismo interno doméstico internacional está resolvida até 2016 2017 é preciso que nós tenhamos uma agenda da competitividade que garanta que o setor privado também colabore no sentido de haver e aqui deputado Romário faço uma sugestão a vossa excelência acho que a Câmara dos Deputados a Casa do Povo Brasileiro tem toda a legitimidade e autoridade para liderar uma espécie de pacto nacional do setor do turismo público e privado em torno dessa debate sobre preços isso envolve a aviação envolve a hotelaria brasileira essencialmente que dadas as extensões do nosso território não existe turismo no Brasil sem avião diferente de outros países do mundo aqui o modal avião é quase que exclusivo pela deficiência da malha ferroviária e pelas longas distâncias e deslocamento rodoviário e nós temos hoje no caso da aviação e no caso da hotelaria a meu ver uma perspectiva de incremento de preços que nos colocará com baixa competitividade em relação a outros mercados receptivos de turistas no mundo então essas razões pelas quais acho que a agenda principal e tenho perseguido isso da Embratur além do cumprimento da nossa missão de promoção turística internacional que fez com que nós tenhamos realizado ano passado um evento útil por dia um evento por dia útil nessa semana nós estamos realizando eventos simultaneamente em Cuba no México e nos Estados Unidos em Nova Iorque apenas nesta semana e na Itália esqueci na Itália nós temos uma intensa agenda de promoção internacional mas é preciso que haja eficácia nesse investimento do povo brasileiro e para isso nós precisamos ter preços competitivos que garantam que essa grande exposição que o Brasil terá em razão dos mega eventos não se perca em razão de uma política eventualmente equivocada de procurar realizar margens de lucro que acabem conspirando contra o objetivo de nós todos que é fazer com que a imagem do país fique bem após os eventos e que muito especialmente claro a indústria do turismo o segmento do turismo possa experimentar um crescimento para além de 2016 ou seja a sustentabilidade no crescimento que nós estamos vivenciando muito obrigado senhor presidente agradeço ao senhor Flávio Dino pelo experimento prestado e vamos aos debates cerrada a exposição passarmos o debate passa a palavra ao deputado na verdade filhos doutor do requerimento por favor deputado senhor presidente senhoras e senhores deputados inicialmente queria cumprimentar e agradecer a presença dos nossos convidados o ex-ministro mais forte que é o presidente da autoridade pública olímpica e o meu querido amigo os colegas de parlamento no qual eu tenho uma grande admiração nosso querido presidente da Embrator Flávio Dino mais uma vez dizer da nossa alegria e da honra de recebê-los aqui em nossa comissão a exposição feita pelo senhor mais forte pelo presidente Flávio Dino tirou algumas dúvidas e algumas perguntas que eu faria aqui mas outras permaneceram e eu irei fazer os dois queridos convidados inicialmente ao senhor mais forte nós sabemos em início que a vossa excelência hoje preside uma entidade com o triplo de dimensão federal municipal estadual eu queria saber como está a relação o senhor que representa o governo federal do município do estado do Rio de Janeiro dos preparativos seja da infraestrutura seja de tudo que o senhor acabou de relatar aqui a pouco instante mas como anda a relação e a ajuda mútua dos três entes federativos outra questão nós vimos recentemente que o prefeito do estado da cidade do Rio de Janeiro o senhor prefeito Eduardo Paes ele interditou o estado de Nova Avelães que inicialmente seria um dos estádios que seriam aproveitados nas Olimpíadas de 2016 a pergunta é como é que anda essa questão da interdição se ele será aproveitado nas Olimpíadas de 2016 como é que anda também essa questão da reforma da empresa que teve esses problemas relacionados à infraestrutura do estado por isso que ele foi interditado então mais um esclarecimento sobre isso outra pergunta se fala-se muito um legado que vai ser deixado para o Brasil depois de um grande evento como esse não só para a cidade do Rio de Janeiro para o estado do Rio de Janeiro mas também para todo o Brasil eu vou especificamente perguntar sobre o legado denominado juventude e educação que prevê ampliação do programa segundo tempo para beneficiar 13 bilhões de crianças brasileiras está previsto também um investimento de mais de 400 milhões entre 2009 e 2016 no programa Mais Educação que prevê o financiamento de infraestrutura esportiva nas escolas públicas assim eu queria saber do senhor se sabe mais ou menos do desenvolvimento desses dois projetos relacionados especificamente às Olimpíadas como está sendo investido esse recurso se o cronograma está dentro do planejamento feito pelos ministérios que estão envolvidos e também sobre a operação da minha autoridade pública olímpica e também se o senhor sabe dizer quanto será investido o nordeste brasileiro relacionado a esses dois programas e também o legado que nós iremos deixar ao esporte aqui também foram previstas uma série de ações para que os Jogos Olímpicos possam deixar um legado para o esporte do Brasil como está o desenvolvimento disso desse legado a execução dessas ações está no cronograma correto e se há atrasos então em relação ao senhor Márcio Fort serão basicamente essas perguntas das outras que eu farei que foi esclarecido na exposição do senhor o meu querido amigo Flavio Dino nós sabemos que as Olimpíadas é cerca de 30 dias a duração dos Aulos Olímpicos logicamente a cidade do estado do Rio de Janeiro é o foco dos jogos até porque como foi dito pelo senhor Márcio Fort e a conhecimento de todos nós todas as modalidades serão sediadas para a cidade do Rio de Janeiro como anda o planejamento da Embratul para que esses turistas estrangeiros que irão nos visitar eles possam estender a sua visita não só a cidade ao estado do Rio de Janeiro mas também a outras regiões do país se haverá uma divulgação durante o evento se haverá um estímulo para que após o evento os turistas permaneçam no Brasil para que possam conhecer outras regiões cidades e estados brasileiros e por fim nós sabemos que tanto a Copa do Mundo das Olimpíadas e Copa das Confederações elas mexem com obras principalmente de mobilidade urbana de transporte obras grandes que mexem também com grandes empresas das levas se nós teríamos dentro do setor turístico um estímulo a essas microempresas relacionadas ao setor e como existe uma política do governo federal especificamente do órgão presidido pelo senhor relacionado a isso mas é parabenizá-los pelo trabalho o Flávio Dino sabe a admiração que todos nós temos ao senhor não só como parlamentar como homem público e como um grande presidente em Bratul que já tem dado os resultados ao turismo e ao nosso país é o senhor Márcio Fortes que também teve o seu serviço prestado de forma extremamente significativa à sede do Ministério da Cidade muito obrigado deputado baladares nós temos aqui quatro deputados escritos então eu acredito que seria a melhor forma a gente então faz um grupo de três acredito que daqui a pouco apareça mais um aí para também fazer algumas perguntas o senhor responde primeiro os primeiros três depois a gente faz o segundo grupo é o senhor José Rocha por favor pelo outro presidente deputado Armário tentar aí nosso ministro nosso forte de Almeida presidente da Cidade Olímpica nosso ex-colega padre Dino presidente da Tor com certeza Paulo Dino pela sua competência capacidade e juventude altos cargos ainda lhe aguardam para vossa excelência assumir na vida pública meus queridos deputados deputados eu queria primeiro parabenizar ao ministro mais forte aí pelo trabalho que vem realizando a frente desse órgão que representa o governo nesse grande evento que estaremos aí preparando para acontecer 2016 cumprimentar também pela mesma forma o presidente da Tor Flávio Dino pelo excelente trabalho que vem realizando a frente da Embratur com certeza invertendo esse fluxo turístico que nós temos e mais turistas saindo do Brasil e menos adentrando nosso país com certeza nós devemos invertir esse fluxo e seu trabalho tem sido de fundamental importância na venda das belezas e da atratividade do nosso país lá fora para que nós possamos ter aqui mais e mais turistas chegando ao nosso país e agora a grande oportunidade desses três megas eventos aí tanto da Copa do Mundo quanto das Olimpíadas quanto aí da Copa das Confederações do Encontro da Juventude Católica então nós estamos cheios de eventos que vai proporcionar para que nós possamos ter aí um fluxo cada vez maior e por isso nosso nosso país mas eu tive eu e vários outros colegas dessa comissão estivemos visitando a cidade olímpica de Londres lá em Londres onde foi realizada as Olimpíadas de 2010 e tivemos oportunidade ministro de tomar conhecimento que a estratégia lá em Londres foi fazer uma Olimpíada que pudesse integrar todo o país então eles iniciaram com a tocha olímpica que percorreu todo o país e também diversificaram as diversas competições em diversas regiões do país inclusive regionalizando as competições e abrangendo todas as regiões do país e isso realmente foi um dado importante para que o país todo se envolvesse com as Olimpíadas e tivesse uma participação mais homogênea da Inglaterra e aqui a nossa está muito está restrita exclusivamente ao Rio de Janeiro não quer dizer que quatro cidades vão ter jogos na área do futebol possa isso dizer que há uma diversificação de competições em outros estados então está basicamente concentrado no Rio de Janeiro eu acho que nós estamos perdendo uma grande oportunidade com isso de expandir e criar no país centros olímpicos em outras regiões e outros estados a exemplo do que está acontecendo com a Copa do Mundo está acontecendo com a Copa do Mundo 2014 quando se diversificou aí com 12 sedes da Copa do Mundo de jogos da Copa do Mundo construindo 12 novos estádios 12 novas arenas e tive a oportunidade aqui de visitar a arena aqui hoje Mané Garrincha realmente é de uma beleza incomum e de um de um de um zelo na sua construção elogiado como também a arena Funtinova em Salvador então nós vamos ter aí essas arenas que vão funcionar aí com a seu múltiplo uso e que com certeza vai ser um novo momento para o país tive a oportunidade também de visitar com esse mesmo colega da comissão todos os estádios na África do Sul que é realizado os jogos da Copa e vemos que aqueles estádios estão sendo superavitários na sua utilização multiuso então nós também esperamos aqui no Brasil e isso vai acontecer então nós precisamos ter a oportunidade de diversificar as competições olímpicas e paralímpicas em diversas regiões no nosso país com a construção de centros olímpicos que é uma deficiência muito grande talvez um atraso muito grande no nosso país e nós não estarmos bem à frente na disputa das competições que tem ocorrido nas olimpíadas que tem acontecido eu acho que nós temos que incentivar mais isso o governo tem que investir mais nesses centros olímpicos e paralímpicos para que nós possamos ter aí o aproveitamento regionalizado das potencialidades das características que tem as regiões nas competições olímpicas e paralímpicas portanto eu vejo que nós vamos perder essa oportunidade que deveríamos ter regionalizado essas competições era a observação que eu queria fazer inclusive fruto do conhecimento em loco que tivemos lá em Londres e daquilo que está sendo realizado em relação à Copa do Mundo e do mais parabenizar a vossa excelência parabenizar ao que eu lembro a tu por esse excelente trabalho acho que o Brasil tem aí realmente espaço para avançar e muito nessa área do turismo com essa qualificação que está sendo dada aí e a formação em todos os setores segmentos a preocupação com a segurança alimentar é muito importante para os nossos visitantes e a questão da mobilidade urbana os aeroportos enfim eu acho que são investimentos que o país está fazendo que vai realmente proporcionar para que nós possamos ter realmente um grande contingente de pessoas vindo do exterior para o nosso país e refaltar o que disse o que ele da turma se tivéssemos um modal ferroviário de transporte se tivéssemos mais empresas aéreas dando oportunidades para as pessoas virem mais ao Brasil acho que nós aumentaria muito esse fluxo eu tive a oportunidade de estar com a prefeita da cidade do cabo e uma das reivindicações que eles fazem seria um voo direto da cidade do cabo para o Rio de Janeiro que não tem todos os voos da África do Sul são via Janisburgo então eles inclusive reivindicam essa oportunidade de ter um voo direto da cidade do cabo para o Rio de Janeiro talvez não se tivesse um fluxo maior de mais pessoas vindo lá para cá e também em relação a Cuba eu também estive em Cuba recentemente e há uma reivindicação também de voo direto de Cuba para o Brasil que nós não temos renunciado hoje a ótima boa boa é boa boa notícia porque a semana passada na semana passada estive lá e todos os voos são via o Panamá ou Caracas ou outros outros países da América da América do Sul e não é direto então outra boa notícia que você está nos dando eu acho que essa do estado do cabo seria importante também para nós podermos conquistá-la então no mais era isso aí agradecer essa oportunidade que estamos aqui debatendo com duas grandes autoridades importantes na vida da economia do nosso país que é o nosso turismo muito obrigado obrigado deputado José Rocha encerrando nosso primeiro bloco de perguntas faço a palavra ao nosso querido presidente pronto deputado Romário então uma palavra deputado Romário bem já foi por minha parte feito agradecimento a participação aqui dos senhores mais fortes e do senhor Farodino eu já vou diretamente as perguntas as primeiras são para o nosso ministro mais forte até hoje já tem o orçamento fechado para os jogos 2016 segundo a proposta por ocasião da candidatura o orçamento era em torno de 27 bilhões qual é a verdadeira situação hoje e quanto será investido em equipamentos nas obras de instalações esportivas nós temos ouvido e eu gostaria de saber aí para o pai do senhor essa questão do campo de golfe localizado em área de proteção ambiental na barra da tijuca que é motivo inclusive de grande conflito fundiário segundo denúncias formais houve fraude na apresentação de documentos que levaram o governo do rio municipal estadual a atender interesses escudos o senhor sabe que há um processo de anulação desta documentação movida por uma das pessoas que alega ser proprietária do terreno e que se houver uma decisão judicial desfavorável pode não haver competição de golfe nas olimpíadas e por isso o Brasil poderá passar por grande vergonha internacional e que seria realmente um fato bastante lamentável essa pessoa é um advogado brasileiro enviou inclusive uma notificação para o comitê olímpico internacional que eu tenho em minhas mãos essa notificação informando desse processo que está sendo movido e que existe uma grande possibilidade de embargar essas obras como o senhor vê essa possibilidade e quem será o gestor dessa área bastante valiosa de campo de golfe esse espaço por acaso ficará para a iniciativa privada ou será o próprio governo que tomará conta dessa área é outra é que o senhor também é conhecedor dos irmãos do Parque Aquático do Júlio de Aramário que foi reformado em 2007 por 10 milhões por 10 milhões de reais e atendia 5 mil pessoas entre idosos pessoas com eficiência e também do estádio Célio de Barros outros equipamentos demolidos foram o Veló do Pan de 2007 que custou 14 milhões e em Londres foram inclusive disputados 30 medalhas de ouro nesse esporte que é o ciclismo que infelizmente o Brasil não colocou nenhum atleta tendo inclusive um dos maiores velóis da América do Sul que inclusive olha tinha não tem mais gostaria de saber da opinião do senhor se tem faltado algum tipo de planejamento nessas gestões dos governos estaduais e municipais do Rio de Janeiro em relação ao que vem acontecendo do que eu acabei de citar e poderíamos também dizer que está havendo talvez um abuso da autoridade governamental já que por exemplo o estádio de Rio de Janeiro da Lagoa foi privatizado sem licitação para investimentos comerciais e por isso reduziu o espaço dos atletas qual a opinião do senhor sobre essa situação já que vários atletas que deveriam estar treinando para os Jogos do Rio estão hoje desalojados e desmotivados essas são as perguntas que eu faço ao senhor e o senhor Flávio Dino a negociação para que haja cruzeiro marítimo no Rio de Janeiro na época dos Jogos Olímpicos a Embratul tem estudos sobre o número previsto de turistas estrangeiros e brasileiros na época dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a cidade do Rio terá capacidade realmente para receber bem todos esses turistas essas são as perguntas das suas convidagens Obrigado presidente Romário passo a palavra agora ao último escrito para a primeira etapa de perguntas que é o professor Sérgio Oliveira deputado Sérgio Oliveira com a palavra Boa tarde senhor presidente em primeiro lugar segundo audiência pública que eu participo com o presidente da autoridade do Rio de Janeiro ministro Marcio Fortes e que a gente pode depreender depreender todos os questionamentos do Romário todas as preocupações que existem é óbvio que tem que haver para que se chegue às Olimpíadas de forma 100% organizada e que o país realmente dê conta dessa tarefa gigantesca mas o que a gente percebe nas duas audiências é assim a dedicação a seriedade a postura realmente do nosso representante mais forte nesse sentido então a nossa confiança a nossa confiança é de que realmente as Olimpíadas no Brasil elas vão elas vão ocorrer de uma maneira muito organizada e que nós vamos passar para o mundo uma imagem muito positiva a minha colocação presidente da Embratur Flávio eu sou lá de Foz do Iguaçu terra das cataradas e agora 20 dias a gente organizou a edição brasileira do X Games foi um sucesso absoluto eu fui todos os dias do evento muitos turistas jovens né do mundo todo assim e uma coisa que ficou bastante clara lá no Paraná também para a Copa do Mundo já é a questão da segurança lá em Foz do Iguaçu foi um modelo uma cidade fronteira com uma série de problemas de segurança e o governo do estado do Paraná a feitura municipal e o governo federal todas as suas forças de segurança né era um show de competência mesmo no evento que eu nunca havia visto em evento algum fiquei impressionado e me tranquiliza nessa área para o estado do Paraná para a Copa do Mundo em Curitiba presidente Flávio como foi colocado pelo senhor e também colocado aqui pelo nobre colega Valadares Filho a preocupação de nós os estados e cidades turísticas né para 2016 porque como o Vácio Excelente colocou a partir da Copa do Mundo de 2014 a Embratur vai implementar ações de promoção turística do Brasil no mundo a divulgação então só quero fazer essa lembrança ao senhor de que Foz do Iguaçu esteja inserida mesmo nesse contexto porque o ano passado foram cerca de um milhão e quinhentos mil visitantes as cadaradas do Iguaçu que entraram no portão do Parque Nacional Foz foi escolhida recentemente uma das sete novas maravilhas da natureza tem o receptivo turístico de primeiro mundo setor gastronômico transporte hotelaria em todos os sentidos então é uma cidade do interior mas que é o segundo povo de estação turística né turistas internacionais e como também o v. senhor o v. senhor colocou Rio de Janeiro a tarifa de lazer 246 dólares Foz do Iguaçu lá embaixo na tabela 104 bem menos da metade com com a qualidade que Foz do Iguaçu tem de oferta de atrativos turísticos e de toda nossa nossa estrutura então eu sou formado em turismo represento Foz do Iguaçu e gostaria sim que a Embratura estivesse muito atenta na divulgação também desse destino né o destino Iguaçu nessas promoções aí ali de mundial depois da Tapa do Mundo com o vice da Olimpíada Obrigado Obrigado senhor José Oliveira o ministro mais forte acabou de me fazer o pedido que desde as possibilidades que ele possa sair às 5h10 porque ele tem um voo às 18h às 18h eu vou passar agora para ele para o nosso querido presidente Flavio Dina para responder a primeira etapa e posteriormente passarei a palavra aos próximos 4 oradores e fritos com a palavra ao senhor mais forte Presidente Balagas no exercício a função agora responder as suas perguntas sobre a relação com os eventos que são os consorciados da Autoridade do Colímpio simplesmente uma ligeira observação quando se referiu que eu sou representante do Governo Federal eu não sou representante do Governo Federal originalmente claro que eu estava ali no Governo Federal mas eu sou dos três nosso grupo de trabalho que eu mencionei o grupo de trabalho que eu mencionei nós temos participação de 5 entes Governo Federal Governo Estadual Municipal Rio 2016 e APO então nos grupos de trabalho para dar um exemplo está presente muitas vezes o Ministério da área ou Ministério do Esporte ou Ministério de Minas e Energia ou Ministério da Defesa ou seja o Governo Federal está ali presente e eu não substituo o Governo Federal eu estou como APO ou seja na presença para coordenar o aclamamento das questões e a solução então eu não sou apesar de todo mundo me ver ali com o Governo Federal essa visão confunde um pouco muitas pessoas é mas o consórcio é resultado de um contrato de 3 entes e a entidade pertence à administração pública indireta dos 3 dos 3 níveis é o primeiro ponto a relação é muito boa institucional nós temos representantes de várias secretarias dos níveis estaduais do níveis do municipal e dos ministérios em 2016 a participação é cooperativa não não se busca a não ser o resultado efetivo do trabalho ou seja que se encaminham a solução para cada caso então não há nenhuma queixa quanto a relação em todos é um respeito mútuo entre os dentes todos e são como eu disse aqui a frente de trabalho diferenciado um vai para Deodoro outro vai para Barra então já compromisso diferenciado em certas áreas um está voltado para o BRT outro está voltado para o metrô então não existe superposição a respeito do programa Juventude de Educação um segundo tempo no Mais Educação realmente é um programa que está sendo ampliado recentemente agora em março houve uma chamada o objetivo do programa é chegar a mais de 20 mil instituições credenciadas havia 34 mil selecionadas e o objetivo é dar uma força e chegar a aquele número de 3 milhões de pessoas atendidas isso é muito importante no sentido de que você possa ter o esporte também faz com atividade curricular em que você possa ter não só a questão de benefícios da saúde mas também que você possa procurar atletas porque você tem que eu diria que quanto maior a quantidade de pessoas mais chances você tem que encontrar algum de alto rendimento de esporte sempre alguém a pratica para praticar com um nível acima é uma possibilidade de financiação que é delicada e depois se você acha o nível acima você tem que é importantíssimo ter o treinador por isso que inclusive o programa Brasil Medalha também vai apoiar a bolsa do atleta mas tem a bolsa do treinador sem o qual você fica só como um bom atleta e não um atleta de alto rendimento um virtual líder um virtual campeão um virtual medalhista então é importante isso simplesmente não tem aqui os dados relativos à distribuição do Nordeste para as portas passadas mas como global é a CD mais de 20 mil lembrar que 34 mil instituições foram selecionadas nessa última rodada agora outra pergunta sua não, são só essas duas né a respeito do Estado João Belange explica o seguinte houve interdição porque houve uma inspeção realizada um levantamento de uma dúvida sobre a situação da estrutura do teto da cobertura então o prefeito como a instalação é da prefeitura estava por exploração do Botafogo exploração do Botafogo mas a prefeitura que é dona do Estado resolveu interditar para que houvesse uma reanálise dessa dúvida então no momento que nós temos agora está sendo feito um levantamento de todo o cálculo estrutural para verificar se procede ou não procede o risco que foi colocado naquele momento então é mais uma precaução para que nada possa ocorrer de mais grave no local de muito público então você tem que ter muito cuidado com isso então por isso está na fase ainda de reanálise da dúvida levantada a respeito eu digo perguntas sobre nacionalização a seleção da nacionalização os jogos serão realizados no Rio além disso temos as quatro cidades que já mencionei aqui que os cidades do futebol mas as delegações estrangeiras virão ao Brasil para se climatar já agora a partir do segundo semestre desse ano os americanos já estão aí escolhendo lugares para ficarem os inglesos já foram até Belo Horizonte os russos já passaram em Porto Alegre aqui em Brasília tiveram australianos só estão em alguns casos apenas o comitê de 2016 fez soltou uma lista de condições mínimas para que certas instituições públicas ou privadas pudessem se apresentar como locais de treinamento foram selecionados já 195 pontos dos vários estados brasileiros entre públicos e privados que poderão abrigar não se significa que o Rio de 2016 esteja se responsabilizando em colocar tal qual instalação a disposição de tal qual país na verdade é quase um book informativo que o comitê de 2016 fez a partir das informações recebidas sobre a situação das dependências esportivas em todo o país então recentemente fechou dia 15 agora uma segunda rodada de avaliação esse número deve ser ampliado agora há investimentos que estão sendo feitos em determinados estados em são paulo por exemplo há um centro paralímpico que está sendo montado o governador do português do português do português do português também já anunciou que está fazendo um grande centro paralímpico um centro olímpico do nordeste o volume que chegou ao meu conhecimento a receita a confirmação que seria na faixa de 200 milhões de reais ser um grande centro olímpico para essa gente para ter dois objetivos você tem um local de treinamento inclusive das batalhas brasileiras mas também dar a oportunidade de receber delegações estrangeiras se for um certo todos virão muito antes ninguém chega na véspera não todos vão se aclimatar não há improvisação nas olimpíadas lembrar também que as instalações esportivas quem notou que eu falei sempre em 2015 2015 eu nunca falei entrega em 2016 todas as instalações tem que estar prontas um ano antes das olimpíadas porque haverá sem número de eventos testes das várias competições porque tem que uma vez entrega as suas instalações esportivas tem que ver se elas estão rodando se a hidráulica funciona se a energia funciona daí afora então se os placares estão funcionando tem que exercitar também toda a logística de operação então tudo tem que estar pronto um ano antes e tem que dizer também obviamente a parte dos atletas dessa vida dos atletas para a residência e a vida dos atos então a nacionalização do evento vai por aí vai por essa possibilidade de recepção em várias áreas do país de delegações estrangeiras e até pelos programas agora realmente como esse foi citado aqui no segundo tempo da Mais Educação para você e também até quase o Brasil medalhas você tem a oportunidade de procurar identificar pessoas que tenham habilidades no esporte que possam levar a ser medalhistas o deputado Romário colocou que a gente fez as suas palavras no respeito o deputado Romário colocou a pergunta a respeito de orçamento na última vez eu coloquei uma informação a respeito e vou repetir agora já com uma pequena avaliação na candidatura foi montada uma lista de projetos que refletiria por um lado a vontade de construir instalações esportivas ou reformá-las e também a vontade de dar a infraestrutura necessária para a realização dos jogos ou seja uma parte esportiva e a parte infraestrutura geral de governo que eu sou que eu mencionei aqui antes então aquele dossiê de candidatura tinha números que eram referências na maioria dos casos referências referências na parte de instalações quando o Ministério de Esportes contratou uma consultoria para ver preço médio de quanto sairia uma instalação de tal ou qual modalidade como construir aqui no Brasil ou na Espanha ou no Japão etc com preço médio porque as condições variam país para país mão de obra disponibilização de insumos etc então o cálculo os números colocados o cálculo feito são na base estimativa não tem referência com uma realidade específica é um número aproximado e na parte da infraestrutura de governo vários itens estavam ainda por ser definidos alguns que deram PAC já tinham valores outros que deram projetos não tinham valores então o que está acontecendo no momento eu mencionei aqui a deputada Maria a relação de projetos como estão ou seja o momento da distração de um projeto básico o momento da execução de obras etc nós só teremos os valores desse projeto de instalações assim que tiver que começar o projeto executivo terminar a gestão do projeto executivo e partir para a construção aí eu terei todos os números eu não posso somar banana com laranja porque a expressão é nós temos uma maturação dos projetos que é muito variável de um a seis você tem a concepção você tem já encaminhamento para o projeto projeto básico projeto executivo você parte para a licitação parte para a execução aí são momentos que você tem os números então nós temos lista de projetos mas não temos valores todos temos de alguns ou de outros no momento haverá por uma hipótese você tem para a elaboração do projeto o custo de elaboração do projeto você tem um valor de referência lançado pela licitação mas você não tem a licitação realizada ainda para a execução então você não tem um número a tal ponto eu posso garantir que esses não são referência todos é que existe a possibilidade de fazer um RDC de um diferencial de compras e pelo regime de um diferencial de compras qual é o grande segredo é não divulgar o valor de referência então todos os números que estão na negociação de candidatura se fossem valores reais isso impediria que houvesse a RDC porque já teria divulgado o valor da constituição então são valores de mera referência que eu não posso considerar o número que o deputado mencionou cerca de o número que estava na candidatura era 23.2 bilhões para a parte do governo e para a parte do comitê organizador 75.6 estava em dólar de 2 era 11.6 bilhões de dólares para governos e 2.8 bilhões de dólares para o comitê olímpico para a realização dos jogos soma dos dois dá 28 quebrados aí é a soma dos dois então esse número não pode ser levado em consideração e tem que separar aquilo que eu disse que é essencial e que a política pública está sendo realizada já programada anteriormente ou que tem alguma antecipação mas algumas vezes inclusive não é essencial para os outros é para facilitar a circulação na cidade e não haja alteração da qualidade de vida então por isso que a nossa intenção inclusive é aprovar no Conselho Público Olímpico a carteira de projetos que já temos agora a definição de o que é essencial o que não é essencial acreditamos que assim que se reunir o Conselho Público nos próximos 30 acho que nos próximos 40 dias possamos divulgar a lista de projetos respeito ao campo de gol ali é uma área que foi discutida com a Prefeitura não foi por nossa internet mas pela Prefeitura e isso motivou uma disputa judicial de propriedade está em curso nós não participamos até agora não participamos da discussão para a Prefeitura que ofereceu o terreno e a resposta que eu posso dar no segundo momento é o seguinte é que ali vai ser uma área pública para a prática de golfe se fala sempre assim de golfe é um esporte de elite ali eu espero que seja transformado em esporte de outras classes que não seja elite propriamente que possa jogar temporamente seu golfe então será uma instalação pública essa é a resposta a respeito de situação bem colocada de instalações que foram desmontadas tipo velódromo ou então tipo Júlia Júlia Ramalho e quer dizer o seguinte o caso do velódromo ele foi conseguido em 2007 e no momento da execução a firma que estava fazendo a instalação quebrou inclusive ele tinha uma concepção que é diferente da concepção de uma pista olímpica naquele momento eu não sabia se o Rio de Janeiro era essa Olimpíada eu não participei desse esquema mas eu estou colocando a história como eu aprendi toda existe uma dinâmica de velocidade no velódromo que você não consegue desenhar a concepção não permite que você atinge por exemplo 82, 73, 74 km por hora com o Instituto Olímpico ali você vai para 50 e poucos quilômetros você não consegue chegar então esse velódromo é para treinamento sim mas para competição de altíssimo nível não daria é por isso que foi feita essa discussão entre o Ministério do Esporte e Prefeitura de Goiânia para eventual transferência desmontagem de transferência aqui para Goiânia e reconstrução de um outro nas residências olímpicas no caso Maria Lenk por exemplo é o caso concreto tem lá o estádio está concebido mas as federações começaram a colocar isso para exigência no Comitê Olímpico e dividiram mais capacidade e como eu já disse antes que eu repeti o que eu falei há pouco a questão dos calendários do Aqueapola a questão dos saltos ornamentais tudo isso impediu que as competições fossem feitos em um lugar só então a necessidade de ter uma outra piscina e além disso ainda tem uma caixa de salto lá no na qual foi no Imposto Capacabana o deputado da Esportista sabe muito bem que essas federações todas têm uma certa da idade no sentido de querer que o esporte seja melhor mais importante etc e o público realmente vai crescendo em alguns casos quanto mais importante o esporte que é muito mais atrás mais gente vem aí você acaba tendo que fazer uma programação diferente que é necessariamente conseguido então esse marido é um caso concreto no caso do Júlio Delamare a questão da destruição isso não passa pelo Comitê Olímpico nem pela PO isso foi uma discussão relativa à FIFA isso é um projeto da FIFA ou seja para reconstrução do Maracanã foi um entendimento a construção do projeto discutido no caso do Maracanã isso não passou não passa pela PO realmente foi colocado a respeito de falta de local de atletas o importante é descobrir atrasais que rapidamente possam suprir por exemplo eu falo do Colégio Militar do Rio de Janeiro e eu fui visitado pela direção do colégio no sentido de como é que a gente pode apoiar se você está conhecendo as piscinas olímpicas lá um campo de futebol excelente é uma área de competição de atletismo também muito boa então essa área pode ter um pequeno recurso investido lá pode transformar num bom centro de treinamento para os atletas da mesa que a gente fica pensando dá para lugar longe a gente certa o Colégio Militar está cinco minutos no Júlio de Alamar como estão os alunos lá e conversei com o comandante lá eu acho que posso notar uma forma até para ter um local de treinamento até convidaria o deputado que fosse lá comigo um dia para ver um pequeno esforço pequeno investimento se coloca uma piscina de 50 metros funcionando perfeitamente e todos os atletismos não é só futebol campo de atletismo ali em grande da vara mais excelente para ser aproveitado então volta a questão do projeto do estágio não passa por não é só o nosso federal que estava em paz com custo de prazo de entrega custo de prazo de entrega na na em relação a Olimpíada também existe essa 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 matriz e se ela existia a nossa comissão pode ter acesso a isso e posso contar o prazer se eu lhe dizer o nós já é assim como no caso do futebol na da a é é dinâmica não é aquela que vai fez uma e acabou você vai colocando itens tirando outros itens que você vai construindo às vezes uma infraestrutura desse se é necessário isso é da lista no nosso caso nós já discutimos previamente com o comitê de internação quais são os projetos e discutimos também a questão da classificação do que é essencial o que não é essencial nós estamos fechando com os três níveis já temos o fechamento do governo estadual do governo municipal estamos fechando agora com o governo federal a lista dos projetos a gente tem a carteira livre que eu levar para essa aprovação para o comitê público-olímpico o que é comitê público-olímpico? é o arco interno nosso da PO em que lá se senta o prefeito senta o governador e como representante da presidenta Dilma que ela é membro a norma do comitê público-olímpico mas que ela é sendo o representante o ex-ministro Meirelles que é o presidente do conselho é isso que é bom provar então nós já temos praticamente só estou esperando agora a confirmação da lista da parte do governo federal com a palavra agora para responder os questionamentos o senhor Flávio Dinho senhor presidente com muita brevidade primeiro responder a vossa excelência deputado Valadares agradecendo a gentileza das suas observações sobre a questão dos turistas há um empenho nosso exatamente de conseguir essa meta que eles estendam a visita permanente a promoção internacional visa isso muito especialmente em relação ao estado de Sergipe que infelizmente não é sede da Copa e tampouco da Olimpíada mas tem muitos produtos turísticos nós recentemente reunimos os secretários de turismo e de cultura de praticamente todos os estados do Nordeste apenas infelizmente o do Maranhão não esteve presente mas nós lá anunciamos um edital de 4 milhões de reais para promoção das festas de Minas exatamente para aproveitar o que os estados tem de melhor e como vossa excelência sabe mais do que eu o forró em Aracaju é muito importante então esse apenas é um exemplo das ações que nós fazemos de projeção internacional de outros produtos de outros serviços para exatamente diversificar o interesse dos turistas em relação às microempresas eu quando cheguei em Embratur a Embratur cobrava para as empresas participarem das feiras internacionais a Embratur monta um estande nas feiras e os cooperados privados os empreendedores privados tinham que pagar para participar eu eliminei essa taxa hoje é gratuito ou seja apenas uma inscrição e portanto o objetivo era exatamente democratizar que os pequenos as microempresas pudessem participar sem despender 5, 10 mil reais para participar de uma feira internacional há outras ações como o Pronatec que é uma política de capacitação que atinge também os microempreendedores há o ilustre deputado José Rocha quem agradeço também dizer que o deputado Arnão Bezerra também levantou essa temática da aviação que infelizmente por vezes nós temos dificuldades porque depende em larga medida do setor privado muito recentemente o deputado Romário a TAM cortou voos para o Rio de Janeiro voos internacionais importantes inclusive da Tadelei que são voltados para mercados emissores de grande importância como a Alemanha por exemplo mas foi uma decisão comercial imediatista infelizmente a TAM cortou esse voo internacional então a falta de conectividade aérea de fato é um obstáculo ao crescimento do turismo e medidas às vezes imediatistas acabam criando embaraços posteriores eu apenas lembro em relação a temática da aviação dos aeroportos que nós já tivemos o dobro do volume de passageiros em 2012 em relação ao começo da década passada significa que em 10 anos duas vezes mais passageiros transitaram pelos aeroportos brasileiros até a Copa do Mundo nas 12 cidades férias nós vamos dobrar a capacidade desses aeroportos ou seja nós vamos dobrar o que já foi dobrado o que mostra que é um esforço inédito de qualificação de infraestrutura no país e mesmo em termos internacionais é evidente que isso gera transtornos como as senhoras e os senhores que tem vida parlamentar que todas as semanas se desloca sabem por exemplo que o aeroporto de Brasília foi objeto de concessão que está em obras e isso tem levado uma série de transtornos mas nós o governo federal acredita que esse caminho de concessões mais o incentivo à aviação regional ou seja a ampliação dos aeroportos em novas linhas um programa que a presidenta Dilma lançou de 7 bilhões de reais por exemplo no meu estado no estado do Maranhão vai implicar a qualificação de 11 novos aeroportos regionais fará com que nós tenhamos a possibilidade de haver mais destinos sendo atendidos por mais linhas aéreas o presidente Romário indaga sobre cruzeiros marítimos esse é um tema realmente de grande preocupação nossa porque nós temos obviamente como todos sabem uma grande grande litoral portanto teoricamente pré-condições excelentes para o desenvolvimento dessa indústria mas infelizmente nós estamos ainda no patamar de cerca de 100 mil turistas estrangeiros por ano oriundos de cruzeiros internacionais talvez pelas distâncias geográficas de fato nós não estamos a oceanos autenticamente nos separando dos grandes centros emissores é diferente fazer um cruzeiro no Mediterrâneo e fazer um cruzeiro atravessando o Atlântico é algo que talvez nós próprios aqui não nos dispuséssemos a fazer e nós temos também o fato de os operadores privados serem essencialmente empresas estrangeiras que tem os seus navios e tem os seus interesses comerciais não há não há um controle de empresas nacionais nesse setor mas nós temos deputado Romário essa preocupação muito recentemente inclusive nós em parceria com a Prefeitura do Rio retomamos a participação na principal feira de turismo marítimo do mundo de cruzeiros marítimos que é a C3 de Miami que tem uma versão na América Latina no Chile esse ano e nós estamos disputando a candidatura para sediar essa próxima feira que é a principal feira da indústria desse segmento da indústria do turismo para ser ou no Rio de Janeiro ou em Florianópolis que é um destino também muito importante do turismo marítimo feito por via marítima ou dos cruzeiros marítimos nós temos a previsão deputado de receber 600 mil turistas estrangeiros e no caso do Rio de Janeiro nós temos a tranquilidade dada pela expertise longa de sediar grandes eventos vossa excelência conhece o Réveillon conhece o Carnaval e sabe que são grandes eventos de massa e que se desenvolvem tomando praticamente todas as ruas do Rio de Janeiro e com ótimos resultados nós atravessamos um teste de logística no passado com a conferência Rio mais 20 que foi um evento com uma complexidade inigualável porque envolvia delegações estrangeiras praticamente sem chefes de estado ou chefes de governo jornalistas estrangeiros e também foi um evento de massa em razão dos múltiplos centenas milhares de eventos paralelos que houve quando o Rio mais 20 e nós nós da Embrator fizemos uma pesquisa quando da saída dos estrangeiros do Brasil e 94% declararam intenção de retorno ao Brasil e mais de 80% se declararam satisfeitos sou muito satisfeito com a organização do evento então acho que o retrospecto nos favorece e mesmo aquilo que por vezes é citado de modo pejorativo que é essa alma brasileira que alguns chamam indevidamente do jeitinho mas é a alma da criatividade da imaginação do calor humano vai dar um plan aos eventos muito especial que não houve por exemplo em Londres eu fui a Olimpíada de Londres e pude testemunhar que há uma relação diferente da sociedade com esses eventos tenho certeza que a sociedade brasileira e muito especialmente aqui no caso da Olimpíada Sociedade do Rio de Janeiro vai também ser tão acolhedora quanto é habitualmente o que vai garantir inclusive uma vantagem comparativa paradoxalmente e compensando eventuais problemas de logística que podem haver por exemplo na conferência Rio mais 20 o principal problema detectado foi o trânsito para o Rio Centro que o excelência conhece também havia uma demora às vezes de duas horas para sair da zona sul até chegar ao Rio Centro na Barra da Tijuca mas com tudo isso houve um índice de satisfação superior a 80% e uma declaração de intenção de retorno para turismo da casa de 94% então acho que nós temos garantias relativas de que as coisas vão correr bem do ponto de vista da economia do turismo finalmente o deputado Sérgio Foz do Iguaçu é uma cidade muito especial para mim pessoalmente porque é uma cidade muito amiga e é uma cidade que marca um evento pessoal da minha vida foi a última viagem que eu fiz com meu filho que não está mais aqui infelizmente foi para Foz do Iguaçu então é uma cidade que realmente me emociona muito pela importância que ela tem para o turismo e conheço a rede hoteleira de Foz do Iguaçu a participei participamos nós com o prefeito Paulo Mcdonald e com o secretário Felipe Gonzalez o vice-prefeito Chico Brasileiro dessas conquistas ajudamos no SGA das sete maravilhas da natureza acompanhamos vibramos fizemos campanhas internacionais por isso garanto a vossa excelência que Foz do Iguaçu tenha esse local de destaque em todos os nossos eventos internacionais as catarabas do Iguaçu estão representados e ano passado das três cidades brasileiras que se habilitaram a receber dinheiro diretamente na Embratur sem passar pelos estados Foz do Iguaçu foi uma delas mostrando exatamente a excelência do trade turístico e dos seus profissionais que fazem um trabalho exemplar usando os múltiplos produtos que tem ali que vão da usina de Itaipu que foi uma visita absolutamente surpreendente tem árvores plantadas por mim ali naquele parque até as cataratas e o parque das aves e o show do Rafaim e por aí vai então Foz do Iguaçu como vossa excelência pode verificar é uma cidade que está na minha cogitação pessoal e também faz parte do planejamento estratégico da Embratur Obrigado o senhor Flávio Dinho nosso presidente queria passar a palavra antes de passar a palavra para o deputado Chico Escócio o senhor mais forte nosso presidente da Autoridade Pública Olímpica ele fez uma proposta que pudesse fazer um acordo aqui cavalheiros dele com a comissão que pudesse de dois em dois meses três em três meses ele se fizesse presente aqui na comissão só que a dinâmica dessa responsabilidade que ele tem ela é extremamente significativa as coisas mudam a resposta que ele tem hoje amanhã pode ser outra então ele queria fazer esse acordo de cavalheiros da comissão que eu queria botar aqui em apreciação aos companheiros e companheiras se realmente é pertinente ele vem aqui então o senhor Márcio fica combinado dessa forma aqui agora com a palavra o deputado Chico Escócio quero cumprimentar todos os convidados e queria fazer uma colocação é uma pena que o Romário saiu daqui é me lembro em 1994 o Romário apareceu para o mundo naquela belíssima copa depois ele se machucou quando era para ser convocado na segunda copa ele se machucou não pôde ir defender a seleção brasileira em 2002 eu estava como senador e vejamos nós tínhamos eu tinha um colega chamado Riquião todo mundo conhece quem é o o Riquião do Paraná faço homenagem a você falar do nosso querido Paraná e aí quando eu fui a tribuna para pedir a convocação do Romário o Riquião pediu uma parte disse se essa moda pega querendo me dizer que eu não podia é a tribuna do Senado para pedir a convocação do Romário quando 75 mais de 75% da população brasileira pedia que o Romário fosse convocado e eu vejo aqui agora essa comissão se fala em futebol se fala em esporte para a honra e a glória do povo brasileiro com isso eu faço uma homenagem a um grande craque do passado o Delen que é o grande craque da seleção do do futebol daqui da Câmara que está fazendo um espetáculo a parte do jogo da solidariedade agora mesmo nós fomos até Itabuna e tivemos a sorte de ter empatado mas estádio lotado e fizemos uma arrecadação recorde para poder abrilhantar um espaço comandado pelo Popó mas fazendo isso eu volto agora ao nosso tema nós temos um Brasil gigante Brasil este que nós precisamos acabar com essas desigualdades regionais e essas desigualdades regionais elas estão bem acentuadas quando nós olhamos por exemplo todo quase o debate aqui se deu com relação ao Rio de Janeiro não tem nada contra os cariocas adoro vocês agora mesmo eu fui receber uma aula lá em volta redonda em que eu tive o prazer de ser recebido por meu amigo e nós fomos visitar um estádio que eu acho que a maioria dos estádios brasileiros deveria ter um exemplo marcante da solidariedade e meus parabéns aqui porque eu sei que foi você quando foi secretário de esporte do Rio de Janeiro lá do do Rio de Janeiro que fez aquele aquela obra que eu que vale a pena nós irmos lá para poder a comissão ir lá para levar o exemplo para esses gigantes adormecidos que não tem nada o que fazer e eu digo para você que aquilo eu já estou levando para o Maranhão como um legado que vocês estão nos dando para que nós possamos copiar mas volto ao tema já é de minha autoria o requerimento que foi aprovado na gestão na gestão passada do Zé Rocha em que nós chamamos atenção do Brasil que o Brasil é um todo nós não podemos pensar no Brasil em parte e eu me sinto como maranhense que sou prejudicado até porque nós estamos vendo aí em torno de 300 bilhões olimpíadas jogos da confederação e também copa do mundo e o que que ganhou o Maranhão o que que está ganhando o Maranhão com isso a não ser nós daqui a pouco estamos batendo palma e nós estamos pagando também porque somos brasileiros estamos tendo uma parcela para exatamente é aqueles estádios como eu estou vendo aqui em Brasília que é bom que se diga eu fui olhar o estádio de Brasília começou com 700 milhões e chegamos a uma conclusão que ele vai passar de um bilhão e meio um bilhão e meio todos nós ficamos atônicos atônicos com relação a este dado e lá no meu Maranhão tem um pedacinho um pouquinho disso eu estou vendo por exemplo de São Paulo estou vendo no Rio aí onde foi feito sede da Copa aonde estão fazendo para ser sede da Copa nessa mesma reunião que nós tivemos aqui veio um estrangeiro e disse que para ser sede da Copa tiveram que fazer pagar propina para a CBF e como era essa propina paga era através do projeto isso foi dito aqui nessa casa tanto é que o Romário por conta disto pediu começou a colher as assinaturas para fazer essa CPI e aí nós estamos vendo que o negócio está andando só se houve agora até com relação a FIFA o afastamento do João Avelange nós tivemos um afastamento aqui do presidente da CBF e eu vejo que nós estamos com um passo bem devagar em direção a talvez acabar com essa caixa preta outro dia nós tivemos aqui o ministro Aldo Rambelo para poder exatamente falar a respeito desse tema que eu estava propondo a essa casa em que nós fizéssemos com que o Brasil todo de mãos dadas pudesse participar das Olimpíadas por que não no meu Maranhão nós temos como sede dos treinamentos alguma modalidade por exemplo o handball feminino que é forte o basquete feminino que é forte na minha terra por que que eu não tenho o dinheiro dado pelo ministério do esporte para botar uma arena para que nós possamos exatamente fazer a integração desse Brasil olhando inclusive o que vossa excelência e que eu o conheço respeito a sua competência ministro aí eu vejo que no meu querido Maranhão nós temos um complexo e esse complexo ele pode exatamente abrigar e pode servir para estar no book à disposição dessas delegações que estão vindo do mundo inteiro mas para nós fazermos isso nós precisamos também de ter o ministério do turismo para ajeitar e dar condições para que nós possamos lá em São Luís ajeitar-nos para poder receber esses convidados isso no primeiro momento eu tive com o ministro não só aqui mas também lá e ele até através do rádio ele falava ao povo de São Luís que ele estaria indo para lá para fazer um convênio para adotar aquele complexo que está hoje abandonado basicamente abandonado que foi feito há muito e muitos anos e vem passando por é só como se fosse pinceladas de tinta nós podemos temos que fazer uma adequação também também foi motivo meu quando os colegas estavam aqui eu estou me referindo ao Maranhão mas tinham vários outros estados são 15 estados que estão fora e nós precisamos agrupá-los fazer com que todos nós todo o Brasil faça parte desse conjunto harmônico que é exatamente essas três confederação ou as olimpíadas e a copa do mundo e aí eu dizia como ainda agora foi colocado aqui pelo colega cadê o portal da FIFA e o que nós podemos exatamente mostrar no Maranhão São Luís por exemplo como uma cidade histórica tombada e aí eu também tenho que mostrar os lençóis maranhenses e eu pergunto já foi feito isto? nós estamos preocupados em mostrar a beleza o encanto das sete quedas então é isso que eu acho o senhor mas só que eu vou agora ele está aqui preocupado e a assessora dele está ali só rapaz só na minha vez que chega pelo amor de Deus não é possível um negócio desse pelo amor de Deus eu vi eu vi o Romário falar aqui um bocado está vendo como existe discriminação até com isso e é porque eu sou maranhense cabeça chata vice-lida com um partido grande aqui na casa não é um partido pequeno sua excelência sabe que jamais essa presidência teria esse comportamento nem o doutor Bárcio Força ele tem um voo agora ele já tinha avisado há cerca de 40 olha eu vou deixar o senhor pegar esse voo eu queria falar eu queria responder mas antes doutor Chiquinho se ele espera em um minuto ou dois minutos e depois eu dou seu mais forte para fazer esclarecimentos finais ele sabe que eu tenho carinho tenho respeito muito grande por ele não é de agora e aí o problema é que tem um sentimento aqui no coração esse sentimento que não me deixa calar eu tenho que gritar eu sou representante do povo da minha terra e aí eu estou vendo que eu estou sendo discriminado eu não posso ser discriminado se eu não gritar agora o senhor não vai colocar o meu maranhão nos seus planos quem não chora não mama eu já ouvi e minto isso daí portanto receba essas colocações minhas não com nenhum ataque a vossa excelência mas com com a maneira de poder exatamente ajudar ao senhor fazer uma grande um grande papel para esse Brasil uma palavra ao senhor presidente Márcio Fork para fazer as considerações finais depois o presidente Flávio Dino tem mais dois deputados inscritos deputado de lei e o deputado eu prometo que eu não passe tanta figura mas na verdade o que eu queria fazer é agradecer a presença de duas grandes figuras públicas que é o ministro mais forte e o nosso colega aqui o Dino agradecer e espero que realmente eles possam estar aqui mais vezes a gente sabe que o desafio de ambos é enorme e a gente quer obviamente manter esse contato principalmente para as vezes uma crítica aqui e outra colar mas na cima de tudo com o mesmo interesse que a gente consiga vencer esses dois grandes desafios que é a questão da Olimpíada e a questão do início então já passo então já passo a palavra para os dois para fazer as conferências os sinais então a palavra do senhor presidente Márcio Sosa Deputado são muito pertinentes as suas colocações a respeito do Maranhão o espírito exatamente da nacionalização é o que está por trás desse encaminhamento para os para internamente através do Brasil medalhas externamente através das possibilidades de receber as delegações essa nacionalização passa por esses dois dois caminhos mas passa também pelo seguinte o senhor imaginou que nós gostaríamos que um maranhense dois três vários maranhenses possam ganhar as medalhas porque a nacionalização tem dois aspectos elevar a possibilidade de ter campo de treinamento a possibilidade de trazer gente para treinar mas a possibilidade de o local os maranhenses ir ao Rio de Janeiro ou assim como o amazonense o paraense ou seja o brasileiro como um todo não como o carioca só vai lá e ganha porque não serão os cariáticos com as medalhas são todos brasileiros cada surpresa nós vimos a primeira medalha em Londres ninguém esperava e apareceu a medalha foi do Piauí o Piauí a expectativa então o espírito nacional para mim passa por isso eu não estou com isso mas passa por isso eu tenho sempre dito quem vai ganhar a medalha é o brasileiro não importa de onde né e ele vai ter que ter um local de treinamento o local de treinamento passa por duas possibilidades ou já há uma habilitação para participar desse grupo que eu mencionei que está sendo elaborado ou também as autoridades locais podem fazer propostas aí é o governo federal o Ministério do Esporte parceria dentro do Brasil Medalhas ou dentro de uma criação de centros olímpicos como eu mencionei que está acontecendo agora com São Paulo e até com Fortaleza então são dois eventos que eu citei assim só tem seção com o Ministério de Leves Pinceladas então o senhor tocou na pessoa certa eu só falo em nacionalização eu não falo em Olimpíadas Cariocas eu já começo a provocar dizendo que Brasília São Paulo Salvador e Belo Horizonte são cidades olímpicas também já começo a provocar não é só um são cinco e aí eu entrei pelaquela questão do book é para o Brasil inteiro participar sim participar treinando os brasileiros e participar recebendo os estrangeiros e isso tem um aspecto muito bom que atrai mais gente mostra o Brasil como é como um todo e não fica só a coisa limitada a cidade séria das Olimpíadas deputado Valadares eu fiz aquela proposta eu renovo aqui minha disposição todo mundo sabe que tem uma palavra que eu não digo que é não eu sei quando convidado eu aceito eu gosto cada dois meses cada três meses cada mês quando vier eu acho importante de vir aqui sempre para atualizar para atualizar eu acho que eu devo ter um compromisso com o Legislativo de matê-lo informado assim como eu tenho com o Executivo de ter uma reunião com a Presidenta da República a cada três meses aqui também eu devo ter um compromisso de vir e mostrar aqui a comissão o que está sendo feito o que está sendo atualizado o que está faltando e qual o apoio que eu preciso do senhor até para fazer algumas coisas que eu preciso também apoio para levar adiante alguns projetos esse caso o que está sendo atualizando vamos ver como é que está já a habilitação eu prometo telefonar e dar uma resposta como já está a habilitação do centro lá ou até a gente discutir possibilidade ter alguma coisa nova lá pública obrigado senhor presidente mais forte passa a palavra obrigado pela presença pelos clarecimentos passa a palavra para as considerações finais com o nosso querido amigo presidente Flávio Dino senhor presidente eu quero em síntese apenas agradecer a vossa excelência agradecer a oportunidade de aqui ter estado né e poder aprender com essa comissão agradecer os parlamentares acho que eu não bloqueei é de sempre retornar essa comissão e convidar todos para nos visitarem na Embratur nós temos essa preocupação com a promoção turística internacional inclusive com o Maranhão claro mas e todos os estados nós atendendo dentro de critérios técnicos e republicanos então eu agradeço a vossa excelência a todos os membros da comissão e me coloque a disposição para outras oportunidades muito obrigado presidente Flávio Dino pelos clarecimentos pela presença que nos honrou muito aqui na tarde de hoje agradeço a presença dos senhores deputados senhores deputados e dos demais presentes que contribuíram para o início desta reunião antes de encerrarmos esta reunião da audiência pública convido a todos para a reunião ordinária da legislativa realizaste-se na próxima quarta-feira dia 15 de maio às 14 horas neste cenário está encerrada a presença atleta pública e aí e aí e aí Obrigado.